Fala galerinha, boa noite. Mais um programa do Motor Grid Podcast. Do meu lado, meu amigo, parceiro de bares, bancadas, água, Sodiê. Boa noite pessoal. Boa noite Edu. Boa noite. E na nossa frente aqui, a honra de ter nossa primeira celebridade, podemos dizer assim. Primeira celebridade com a gente. A gente tem o prazer de poder chamar de amigo, ícone da música brasileira, né? Exatamente, cara. Rick Bonadio. Pô, obrigado galera, obrigado aí pelo convite, pela celebridade, que tá meio essa característica aí, tá meio... Não, eu tinha certeza que você era uma celebridade, aí a nossa equipe aqui preparou um resumo de tudo que o cara já fez, tudo que ele já conquistou, eu li e falei, meu, era mais do que eu imaginava, cara. Com certeza, beleza, e é uma honra mesmo. Muito legal. Dá mais esse início, você aceitar nosso convite, mostra ainda mais o que todo mundo fala de você. A gente tem um amor em comum, né? É, uma paixão que nos une, me veio isso na cabeça. Que nos une, então assim, não é comum também, né? Eu participar de podcast que tem uma outra abordagem, e eu achei muito legal o convite, já gosto de vocês, a gente já se conhece, e eu fiquei muito feliz de poder vir. Pô, adorei. Desejo muito sucesso pra vocês, né? Que legal, valeu. E eu espero que vocês me convidem de novo, né? Lógico. Não, aqui você pode vir quantas vezes você quiser, que inclusive os estúdios da RedeTV, eles já conheciam melhor do que a gente. Já, não, porém, eu sou amigo da turma toda aqui, gosto de todo mundo aqui, é muito legal, essa emissora é muito bacana. Pô, show, obrigado, obrigado. A gente sabe o nosso podcast relacionado a carro, automobilismo, mundo automotivo, mas a gente sempre começa falando sobre o convidado, a gente pede pra que ele conte um pouco da história dele, apesar daqui, acho que quase 100% das pessoas já conhece a história do Rick, mas é sempre bom. Eu acho que é interessante ver a história dele, da perspectiva dele, né? Exatamente. E aí, de repente, vamos entender, você conta pra gente de onde você veio, como começou, e depois, em algum lugar dessa história aí, eu imagino que tenha sido introduzida na sua vida, ou como que começou essa tua ligação com os carros, né? Porque a paixão que nos une hoje, em comum, são os carros, né? Então, de onde você veio... Eu e o Bruno não cantam bem, a gente não sabe o que é... Vocês não querem fazer uma dupla, não. Não, não. É, o melhor não. Se bem que na mão dele, talvez, ofere um milagre com a gente, né? Nosso milagre tem que ser, é difícil, é milagre, milagre mesmo. Então, engraçado que, assim, a história dos carros na minha vida é antes da música, porque meu pai, ele tinha... O primeiro ofício do meu pai, meu pai é imigrante italiano, e o primeiro trabalho do meu pai foi, com 12, 13 anos, ele foi trabalhar numa oficina mecânica aqui no Brasil. E ele aprendeu o ofício de mecânico, depois ele começou a vender peças de automóvel, autopeças, e ele se fixou aqui no Paris. E eu, muito, muito garoto, meu pai me levava pra loja pra trabalhar. Então, eu trabalhava na loja e tinha uma oficina mecânica também. Então, o meu lance, antes, muito antes da música, era oficina mecânica e era a venda de autopeças. Então, eu já era muito ligado em carro, em mecânica de caminhão e tal. Eu aprendi muita coisa de mecânica ali na oficina do meu pai. Mas, paralelamente, eu, na família da minha mãe, eu tinha um tio que gostava muito de música e o cara era, assim, muito talentoso. Meu tio Flávio, que era um tio, assim, bem mais jovem, né? Aquela coisa de filho temporão dos meus avós, né? Da minha avó e do meu avô. E ele tinha banda, tocava guitarra, gostava muito de rock, me mostrou. E eu, assim, desde muito pequenininho, cinco, seis anos de idade, eu já tava envolvido com toda essa coisa da música, do rock, pelo tio Flávio. Tinha um piano na minha casa também, um piano de armário, assim, velho, que ele tocava, mas ele fazia umas puta músicas. Eu queria ser o tio Flávio. Eu queria ser o cara da música como ele era, né? E aí eu fui aprendendo nessa história, assim, eu acabei me interessando mais por outros instrumentos. Aí meu pai me deu uma bateria, comecei a tocar bateria. Aí tinha violão em casa, comecei a tocar violão. Essa banda do meu tio, de vez em quando baterista faltava, eu comecei a tocar na banda, eu tocava bateria. Então, foi uma coisa que acabou despertando em mim. E eu, com 15, 16 anos, eu já me vi, assim, querendo sair da loja do meu pai, da qual eu trabalhava, sair da oficina, sair do trabalho com carro, que eu gostava muito, mas eu tava louco pra fazer música. O meu negócio era fazer música, né? E aí eu conheci um amigo, tinha um amigo que chamava Nando, que também era mais ou menos como eu. E a gente começou a tentar fazer música pra gravar um disco. Aí a gente gravou uma demo, gravamos no estúdio ali na Avenida Imirim, eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Ali na Avenida Imirim, gravamos uma fita demo, o baixista do Tutti Frutti, da Rita Lee, na época, era o Renato Figueiredo e ele era dono do estúdio. Então a gente gravou lá e o cara gostou das nossas músicas e falou, pô, vocês tinham que mostrar pra alguma gravadora e tal. Aí ele deu uma dica pra gente, falou, ó, leva pro Arnaldo Sacomani, que esse cara é um produtor muito influente, né? E esse cara tem um programa na Rádio Jovem Pan, todo domingo, da tarde pra noite, das 6 horas até as 10 da noite. Ele fica lá no ar, então você encontra ele lá. Aí fiz uma fita demo, fui levar pro Arnaldo, cheguei na portaria e falei, ó, queria falar com o Arnaldo. A moçinha falou, ah, quem é? O Rick. Aí ela me anunciou pro Arnaldo e, assim, o Arnaldo me chamou pra entrar e achou que eu era outro Rick. Me confundiu. Caraca, que sorte. E eu dei a maior sorte do mundo, consegui entregar a fita na mão dele e a partir daí ele chamou a gente pra gravar um disco, eu fui trabalhar um pouco na Rádio Jovem Pan, fazendo vinhetas, eu trabalhava com o Emílio Surito, eu fazia as vinhetas da Rádio Emílio, também era bem novo. Apesar dele ser bem mais velho do que eu, ele era novo naquela época. E aí a gente, ali nessa coisa de trabalhar em estúdio, eu descobri essa paixão de ter estúdio. E aí eu montei o estúdio que eu postei outro dia no meu Instagram, não sei se vocês viram ali. Sim, sim. Em 1989 eu tinha já um estúdio, bem de fundo do quintal, assim, bem roots mesmo, bem raiz. E daí veio vindo, né? E aí veio vindo. Que hoje você tá presente em vários ramos, vários departamentos da música, né? Como, não sei exatamente os nomes, mas como produtor, como estúdio, como empresário, como gravadora, né? Como gravadora, como editora musical. Expandi os negócios, né? Na verdade, eu olho assim pra trás e vejo tudo que eu já fiz e as coisas que eu faço e eu falo assim, pô, meu, nem parece muito verdade pra falar a verdade, assim, é engraçado isso, meu. É legal, cara, é legal quando você vê a trajetória e você fala, cara, eu sonhava chegar num ponto A e eu passei quase o alfabeto inteiro e, pô, olha tudo isso aqui que eu passei. Ah, às vezes, de fato, assim, meu, eu, tipo, nem acredito muito, assim, muita coisa. Hoje eu tava, pra vir agora aqui, eu tava no estúdio, né? Eu tava gravando. E eu tô gravando o disco novo do Jota Quest. Faz sete anos, oito anos que eles não gravam músicas inéditas e eu tô, eles me chamaram pra produzir o disco e tamo fazendo juntos. E aí, eu acabei de produzir o disco dos Titãs, que eu me transformei em produtor praticamente por causa dos Titãs, eu sou apaixonado pelos Titãs. E aí tem uma música que o Rogério começou uma ideia, o Marco Túlio também e precisava colocar uma letra nessa música. Eu falei, ô, mas se a gente chamasse o Sérgio Brito dos Titãs, que é um dos melhores eletristas que eu conheço, né? Os caras, meu, a gente se amarra no Brito, caramba, pô, vamos chamar ele. Aí eu liguei pro Brito, o Brito super topou, começou uma letra, aí eles falaram, pô, vamos alinhar um pouco melhor essa ideia, vê se ele não topa pra vir aqui no estúdio. E aí eles estavam lá hoje, então tava eu, o Sérgio Brito, o Jota Quest, a gente, aí tinha alguém tirando foto, eu olhei assim e falei, puta, não acredito nisso, né? Não, eu tava pensando nisso aí. Não, estragou nada, mas a gente já tinha... Não, mas o nível dos convidados que estavam no estúdio do cara, aí ele veio aqui gravar com a gente o MGB Podcast, né? Você viu, é da hora o MGB Podcast? Animal, não, é da hora, é. Legal, mas eu tô dizendo assim, mas eu estranhei o que tava acontecendo lá, aqui tá tudo normal lá, aí eu falei assim, pô, meu, caraca, porque eu já tenho 53 anos, depois você passa, vocês são jovens ainda, mas depois que a gente passa dos 50, você começa a olhar tudo com mais profundidade. É muito legal isso. Pô, que bacana, cara. E aí você foi na gravadora lá e depois, até então, o seu objetivo era se tornar artista, né? Aí eu gravei um disco pela RGE e eu gravei no estúdio da Som Livre, que ficava aqui na Barra Funda, atrás, onde tem aqueles motéis aqui na Barra Funda, e eu gravava ali, né? E eu era garoto, eu tinha tipo 18 anos. Era muito, muito precoce mesmo na história. Eu tocava vários instrumentos e tal, e os caras da gravadora, Marco Antônio Galvão, que era o diretor artístico da gravadora, o próprio Arnaldo Sacomani, essa turma que cuidava do business naquela época, eles mandavam num negócio. Eles me vinham como assim, puto, o cara traz um negócio novo, né? Musicalmente, umas ideias novas e tal, e eu sempre fui muito fácil de me enturmar, né? Ficava ali, altas madrugadas ali, né? Eu era meio maluquetes assim, fiquei amigo dos caras, fazia um som, tocava teclado, programava bateria, ficava fazendo música com eles e produzindo outros artistas pra eles. E aí eu fiquei apaixonado por essa coisa de estúdio, de ter estúdio. E aí meu sonho era ter um estúdio. E aí mais ou menos nessa época eu montei o meu primeiro estúdio, que era no fundo uma casa, no medícola, assim, era um negócio... Era no medícola e o estúdio era ridículo, porque, cara, assim, era muito, muito tosso. Mesmo pra época, assim, era muito tosco, muito rude, assim, não tinha acústica nenhuma, eu colei tapete na parede pra poder dar uma acústica, era praticamente caixa de ovo, assim. E aí eu botava anúncio no Primeira Mão, que era um jornal, sei lá, equivale... Era um jornal gratuito da época, que você ligava lá e você punha X caracteres e botava no jornal. E eu botava lá, Bonadio Produções, gravo fitas demo, jingles, punha lá. E tocava o telefone, eu mesmo atendia, eu mesmo gravava, e aí foi indo. E isso foi crescendo, um foi falando pro outro, e eu gravava bem, fazia arranjo, que eu já era experiente de arranjo, né? E aí foi indo nessa, até que um dia eu gravei uma banda que chamava Utopia, que eu ajudei a transformar em Mamonas, que foi aquela virada, que todo mundo conhece essa história, mas que um dia eu ouvia aquelas músicas engraçadas, falei, pô, vamos misturar isso com rock, e aí explodiu, e aí eu passei a ser produtor dos Mamonas e empresário deles. Então aí, quando houve o sucesso dos Mamonas, eu fiquei... Eu tive a chance de conhecer todo mundo que mandava no mercado de verdade. Aí foi o teu primeiro boom, assim, na época musical, né? Foi aí que eu entrei, eu entrei pro negócio, né? Porque eu era meio independente, eu já tinha produzido uns discos que tinham... Eu tinha produzido já músicas pro Placa Luminosa, pra Jane Duboc, pro Palhacinhos, que tinham ganhado o disco de ouro, era a Tim Espirro. Eu já tinha feito um monte de coisa, mas ninguém me conhecia, porque eu era o cara dentro do estúdio. Com o Mamonas, eu vendia show, eu cuidava da carreira dos caras, e eu tinha um sócio, o Sammy, que hoje é empresário da Gloria Groove, que é um puta parceirão meu, e aí eu cresci muito, mas eu aproveitei esse sucesso pra ficar amigo da galera. Então eu fiquei amigo do Gugu, conheci o Fausto Silva, conheci a galera da produção, conheci o Seu Boni, eu conheci todo mundo, e aí, assim, eu entrei pro jogo, né? Mas várias oportunidades começam a aparecer, né? É, o negócio da música, muita gente fala assim, puta, a gente aprende muito quando erra, né? Eu falo, claro, quando a gente erra, a gente aprende, mas a gente aprende mais quando a gente acerta. Porque aí, quando você acerta um negócio na música, as pessoas te veem como um deles, um dos caras. E eu tô falando isso até pras pessoas que estão assistindo podcast, pra molecada que tá tentando algum espaço na música, que é isso mesmo. A gente se sente de fora até você fazer um sucesso. Porque eu era um garoto que tinha um estúdio, que eu trabalhava, sabe, vários dias eu virava à noite ali, não dormia, vivia de esfirra do, entendeu? Da loja do lado, era aquele negócio, assim, bem difícil mesmo, né? Não era um cara que tinha grana, não tinha condições financeiras pra falar, porra, vou... Você tinha vontade pra caramba. Eu só queria fazer música. E a verdade é que hoje ainda eu só quero fazer música. Agora eu quero também pilotar uns carros de corrida. É, então, você tá percebendo isso. Mas o que me deixa feliz, 100%, assim, fazer música. Você fala, você fica aí no estúdio fazendo música até o último dia que você vai morrer, eu vou falar, beleza, vou ficar feliz, meu. É o que dá prazer, né? O que te dá mais frio na barriga? Você entrar num carro de corrida? Ou você vê aquela música que você ajudou a produzir, o cara entrando no palco, cantando, e todo mundo, nossa, explodiu? Não, hoje, com certeza, o carro de corrida. Porque a música é uma coisa... Ela já costumou mais, né? Ela tem mais horas de voo, né? Tem mais horas de voo. Você tem essa percepção de falar, cara, essa música explode? Não, não. A gente tem um feeling de, tipo, essa tem potencial de explodir. Mas a gente erra muito e acaba acertando. O importante é o índice de acerto, né? Sim. Mas hoje eu também, eu já tô até numa outra fase, sim. Eu já tô numa fase, mas eu tô produzindo esses caras grandes. Eu quero fazer discos melhores. No sentido da qualidade da música, da letra, da sonoridade. Então eu tô usando o quê? A minha experiência? A favor da qualidade, não tanto do hit, super hit, sim. Porque hoje o hit não tá tendo tanta qualidade. É, eu vi que você é um crítico até de músicas que explodem sem... Pra quem gosta de música, tem um ouvido mais aguçado de... Cara, não faz sentido. A gente até conversava bastante disso. Ah, conversamos bastante. E nos casos de corrida você também, com a sua equipe, você também é um cara que é detalhista. Você fala, cara, não tá redondo, puta aqui, ali. Eu acho que o que eu faço melhor na corrida é porque pilotar é uma coisa que comecei muito tarde, né? Então, assim, eu tô começando a ter o controle do carro agora e aí eu consigo entender como ele se comporta. Mas eu entendo muito de mecânica e de acerto do carro. Isso eu consigo entender bastante porque a minha sensibilidade ajuda nessa hora. Então, assim, eu percebo que eu sento no carro e se tiver um barulhinho diferente, eu sei. Se tiver uma coisa fora... Tem muito conhecimento que é transferível, eu acho, né? Às vezes não especificamente um conhecimento da música pro mundo do automobilismo ou pra qualquer outro mundo. Mas conceitualmente, cara, a parte de gestão, a parte de atenção aos detalhes, etc. São coisas que você consegue transferir, né? Muito, muito. Porque, assim, o meu trabalho, ser produtor musical, é estar atento a todos os detalhes e a ver o que ninguém vê. E eu acho que um bom piloto também é aquele cara que faz o que ninguém faz, que vê o que ninguém vê, vê as oportunidades, também dentro do próprio carro. É o cara, sabe? O óbvio todo mundo tá vendo, né? Na música, o óbvio também todo mundo vê. A gente tem que ter uma sensibilidade pra ver algo diferente nas pessoas, né? Que não é tão óbvio, né? É. Aí você tava falando, a primeira explosão sua aí foi com o Mamonas e aí você passa a se sentir parte do mundo da música e não de fora, né? Eu imagino que talvez, não sei se foi exatamente nesse momento, você conta pra gente, você sempre teve a paixão do carro, do automóvel, né? Que você falou que veio até antes da paixão da música, mas imagino que você não tivesse acesso até então também a carros esportivos, outros tipos de carros importados na época. É, não tinha carro importado na época. Como é que foi que voltou isso e aí como você teve no mundo da música, passou a se sentir parte, você teve acesso ao mundo dos supercarros e depois carros de corrida? Então, na verdade assim, eu e o Dinho, a gente era louco por carro, o Dinho dos Mamonas, e a gente falava de carro. Então quando a gente começou a ganhar uma grana, eu e ele compramos um Mitsubishi Eclipse da época. Putz, esse daí era... A gente comprou o Eclipse, que era o primeiro carro turbo que a gente tinha visto, eu não lembro se esse carro era importado, acho que era importado oficialmente. Era oficialmente, mas a gente comprou os Mitsubishi, eu comprei um preto, ele comprou branco e tipo assim, meu, era um tesão o carro, sei lá, tinha 200 e... Era chamado de Ferrari japonês. É, tinha 200 e qualquer coisa de cavalo, mas a gente já... Não, mas pra época, pra época era muito cavalo. Mas antes disso, eu tinha tipo o Gol que eu mexia, eu tinha os carros fuçados, eu tinha... Você sabe que ele é contra, né? Não, o Eduardo já vai começar a me cutucar aqui. Não, ele é contra, ele fica, não tem que fuçar com o engenheiro, que não sei o que. Carro tem que fuçar muito. Tá vendo? Vai, Bruno. Não tem que fuçar pouco, não, Bruno. Agora tem o aliado aqui, boa. Carro tem que fuçar. É, assim... Carro cada um tem que fazer o que quiser com o seu, né? É, se a gente não estragar os carros... Só depois não vem na concessionária pedir garantia, você colocou 1.500 cavalos no McLaren e vem pedir a garantia do McLaren. Não, mas hoje em dia a brincadeira ficou... Na época era assim, eu lembro que eu tinha um Gol e eu comprei duas Weber 40, dois carburadores Weber 40, botei... Na época do carburador. Aí você rebaixava o cabeçote, dava uma taxinha, trocava o comando de válvula, punha uma bomba elétrica. Era o que dava pra fazer. E melhorava lá, sei lá, a gente achava que melhorava muito, mas melhorava, sei lá, 30 cavalos se melhorasse. Mas era bastante pro Gol. Porra, sei lá, 30%... É, tipo esse, 100 cavalos? É, era outro carro, meu. É, mas... Puta, vendo hoje, né? É, aí depois você monta no Eclipse e você fala, puta, aqueles 30 cavalos... É, o cara já é o do Trot Bell, né? Pá, pum, o carro... Tá vendo? Não tem problema, Bruno. É que foi a questão da injeção eletrônica, né? Porque na época o carburador era, assim... A parte mecânica do motor ainda é a parte mecânica do motor. A questão é que, pra durabilidade, etc., eles vêm muito capados, entre aspas. E aí, se você mexe alguma coisinha na injeção eletrônica, assim, o motor não tá no limite mecânico dele, né? É, eu acho que mexer no carro é normal, quebrar os motores é normal, tudo isso é diversão. É máquina, é máquina, né? A pessoa que tá fazendo só tem que saber que ela vai gastar dinheiro. É isso aí. Esse é o ponto. Agora, se o cara quer mexer no carro, ele quer fazer um monte de coisa e ainda quer enganar a concessionária, aí, pô, não viaja, né? Se quer mexer nos carros, assume a responsabilidade, ó. Lógico. Vai correr na pista, vai bater, já bati. Assume aí, vai bater, vai custar pra consertar, não tem... Você tem que saber, né? Eu acho que isso é uma coisa básica de criação, até, né? Não, isso é. Arca com a sua responsabilidade aí. Mas eu sabia que ele critica a galera das preparações, escapamento, né? Põe esse escapamento no carro, não sei o quê. Anda em carro com escape, nossa, mais legal, né? Não, você sabe qual que é o problema? Eu vou te falar, eu vou te fazer uma comparação, cara. Nada que é original é sedutor. Pensa agora sobre esse aspecto e você vai chegar em várias conclusões. Boa. Não tem jeito, é verdade. O legal é você ter a ilusão que você tá melhorando. Mesmo que não melhore. Fica um negócio mais pessoal. Se você não tá melhorando, você tá personalizando, né? Isso, o tesão é você fazer uma coisa no carro e você criar a relação com o carro. Aí você vai falar assim, pô, mas você estragou que o engenheiro foi... Mas foi o engenheiro que fez, não fui eu. Esse aqui fui eu que fiz. O Jouto, sobre esse aspecto aí, fica legal. Exato, exatamente. Não, eu comecei a mexer nos meus carros porque eu queria que eles andassem mais. E depois eu descobri que eu nem gostava que eles andassem mais. Eu gostava mesmo era das peças. Era da relação de mexer com o carro, né? Cara, eu tô te falando que eu comprei duas Weber 40. Eu tenho amor por aqueles carburadores até hoje, cara. Era um sonho, sabe assim, na minha época? Era um sonho, você tinha aqueles dois carburadores deitados, aquelas cornetas bonitas. Então você desenvolve o outro lance, cara. E eu conheço um monte de gente, não tem gente que gosta de roda, de carro? O cara gosta de roda. Ele põe a roda e não vê a roda, porque quando você tá dirigindo, você não vê a roda. É pras outras pessoas verem. Mas você, quando compra a roda, você fala, aquela roda. E quando você vê o carro na garagem, estacionado, né? Aquele negócio, você estacionou o carro, você andou. Se você não olhou pra trás, é que você não tá com o carro certo. Eu ia falar exatamente isso. Se você não deu cinco passos e olhou pra trás, é que você tá com o carro errado. Mas isso... Isso aí é coisa de brasileiro, sabia? É, né? Isso é muito coisa de brasileiro. Ah, eu tenho amigos músicos por outros lugares do mundo, que os caras vêm na minha casa e eu saio, eu tenho um Porsche, por exemplo. O cara chega na minha casa e vê. O cara fala, meu, quanto você paga? Tipo, eu tenho um amigo americano que é muito engraçado. Ele fala, mas quanto você paga por mês esse carro? Eu falo, cara, não pago nada, cara. Já comprei o carro. Mas comprou a vista do carro? Ah, comprei o carro. Eles fazem muito leasing lá, né? Lá fora. Faz o prestação. Lá, é. Mas puta. É, enfim, é uma coisa assim que... Acho que eles não conseguem colocar tanto valor emocional que a gente coloca no carro. É, os caras acham que tipo assim, mas eu uso esse carro pra ir pra lá, pra cá? Não, esse carro aqui é a satisfação da minha vida. Eu trabalhei a vida inteira pra ter um carro. Sim. E aí? Tem cara que trabalha a vida inteira assim, é, pra ter um barco? É. Pra ter um outro negócio? Nós gostamos de carro, né? Ah. Ó, apesar da gente saber... Na verdade, por que a gente sabe que o Rick está de dieta, eu vou chamar aqui a nossa Sodiê Doces, né? Já deu aquela fome. Não, cheguei aqui, meu... Tá o meu bolo preferido, cara. Olha só. Juro, juro. A boa notícia... O bolo meu preferido... Eu mandei no grupo da família aqui pra minha mulher, pros meus filhos. Ó, então, a gente tem que falar... O meu bolo preferido é o Sodiê de mousse de chocolate que ele vai colocar agora. E eu não vou comer, cara. Então nós vamos pedir pro pessoal da Sodiê mandar pra sua casa. Não, vamos... Não, mas hoje... Hoje ele vai poder... Esse aqui ele vai poder levar pra casa dele. O Bruno vai andar num Porsche com escapamento e você vai receber o bolo de Sodiê em casa. Pronto. Você vai andar na minha Turbo S com o Estágio 2 lá. Estágio 2? Que o Alan Hellmeister fez pra mim. O grande Alan. Esse é gente finíssima. O bom que ele pega o carro, um dos mais fortes que tem, e fala... Só torcer um pouquinho mais aqui. Não, mas hoje tem a ver com o negócio da dieta e uma vida mais saudável. Porque é o seguinte, ó. Sodiê é a maior franquia de bolos, doces e salgados do país. São mais de 350 pontos de loja em todo o Brasil. E duas em Orlando, na Flórida. Mais de 80 sabores de bolo. E ó, a gente tem aqui hoje alguns exemplos da linha Zero Açúcar. Eu acho que eles sabem o bolo. Por isso que eu estou falando... Você quer o que eu falo? Esse aqui... Pode falar. Eu acho que é leite em pó, sem açúcar. Meu, esse aqui é maravilhoso, com morango. Eu tenho a lista deles aqui, ó. Não, você acertou... Não, esses dois aqui... Não, eu compro isso aí e comprava. Agora você está... Mas agora você pode comprar aqui, é Zero Açúcar. O Sodiê oferece uma variedade incrível de opções para todas as ocasiões. Inclusive, quem está de dieta ou num estilo de vida mais saudável tem a opção Zero Açúcar, né? Então, ó, do Zero Açúcar são 12 bolos. 12 sabores de bolo diferente. Que eles usam produtos de qualidade e não se percebe no sabor. Não é aquele negócio sem açúcar que... É delicioso, cara. É, parece que é normal. Então, tem sabores variados tanto na massa branca quanto na de chocolate. Com recheio de frutas ou chocolate. Então, ó... Os sabores... A gente tem quatro aqui, mas são os 12 aqui. Tem morango, abacaxi com coco, alpes suíços, chocomix com morango, salada de frutas, trufado com namasco, trufado preto e branco, maracujá, aerado, trufas brancas... O Rick está passando mal, né? Nossa Senhora! Trufas brancas com nozes e damascos, além do trufado de chocolate e trufado de chocolate com morango que acabaram de entrar no cardápio, esses dois últimos aí. Ó, no site sodiedoces.com.br você encontra a descrição dos bolos e dos recheios ou no aplicativo oficial da Sodier. Então, leia o QR Code aí, faça a sua encomenda pelo site, pelo iFood e pelo aplicativo. E momentos ficam mais doces com Sodier. Inclusive, o nosso podcast fica mais doce com Sodier. Até o cheiro aqui, tá um negócio... Não é então, bruto. A gente tá recebendo bastante mensagem até de um Max, um amigo nosso que estiver assistindo a gente aí. Ele, cara, agora toda vez que você começar um podcast, eu tô pedindo o Sodier. Toda vez. É, meu, a hora que eu acabar de emagrecer, eu vou voltar a comer. A vida é essa, né? A vida é essa, né? Você emagrece, come... É, vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Pô, mas que legal, você tem uma Turbo S, então. Eu tenho uma Turbo S. Estágio 2. Estágio 2. Estágio 2. Estágio 2. Estágio 2, é. Estágio Plus, digamos assim, né? Cara, e... É... Mas eu já tive... Eu fico trocando, né? Uma hora tem um carro, a outra hora tem outro. Depois do Eclipse, então, você não parou mais de ter carro, né? Foi. Cara, eu sou doido por carro, cara. Eu já tive muitos carros, assim... Eu não sou aquele cara que compra vários carros ao mesmo tempo. Você vai tendo experiências, né? Eu vou trocando, vou trocando, vou trocando. Então, eu já tive GT3, RS, já tive GT2, RS... Eu andei na sua GT3, RS. Com o amigo mesmo tempão, ela verde lá, né? Em respeito ao Rick, acho que eu vou tirar os bolos aqui, senão a gente vai... Por favor. A esposa dele vai ligar pra gente aqui e falar que a gente acabou com a dieta dele, né? Você não sabe. A dona Paula lá em casa é terrível, cara. Ela quer que eu saia da dieta. Todo dia ela fala, mas eu vou fazer tal coisa, eu vou te trazer tal coisa, eu vou te... Ah, ela está incentivando, super incentivo, então, né? Não, é que ela tem um lance familiar dela que tudo que eles vão comemorar é comer, entendeu? Minha família também é assim, né? É italiano, né? Mas eu estou me segurando, entendeu? Se a gente for pegar os bolos depois de sumir um, a gente já sabe quem pegou, né? É, já sabe, já foi direto pra... Chocolate, se sumir... Tem algum carro que você arrependeu de ter tido e falar, putz, esse carro aqui eu não gostei? Ah, devo ter tido vários, né? Mas eu preciso lembrar deles agora. Vamos pensar assim, um carro que eu não gostei de ter... Às vezes o carro não necessariamente é ruim, só... Ah, eu não gostei de ter um R8, que eu tive um R8, eu não gostei de ter... Qual R8 você teve o... Eu tive um de... 10 cilindros. O que já tinha o câmbio bom ou o câmbio ruim? Já, não, o câmbio bom... O câmbio bom, mas o carro não era bom. Era muito baixo, raspava em todo lugar, era um carro um pouco inviável. Tá. Então não era muito legal. Já tive... Tô lembrando dos carros que foi meio... Você falou, putz, não teria de novo. É, não teria de novo, assim. Eu tive uma RS4 que eu não teria de novo. Nossa, o cara adora Audi, né? É, o Audi que eu... Não, eu adoro Audi. Não sei, inclusive... Ele veio de Audi, inclusive, né? É o carro da minha mulher, uma Q5, eu adoro. É linda. É, o que mais que eu já tive de carro que eu não gostei? Bom, as velharia não precisa nem falar, né? Monza, pode falar Monza? Cara, Monza foi o... Eu tinha o Monza adorado. Você teve o Maré também? Não, Fiat... Cara, desculpa a galera da Fiat. Eu nunca tive e nem terei. E Peugeot? Peugeot também não. Pronto. Peugeot? Peugeot não dá pra ter. Tá alinhado com o podcast. Não, Fiat eu nunca tive. Peugeot eu nunca tive. Eu também... Burra eu não sou, né? Porra. Desculpa, galera. Pô, não quero ofender ninguém, né? Não, o pessoal do Maré fica bravo com a gente, acredita? O pessoal do Maré fica bravo. Fica bravo. E os caras tão botando em arrancada Maré que tá dando pau em... Sei lá. Turbo. Não, mas beleza. Se o cara tá se divertindo com o Maré, beleza. Mas, tipo assim, não era um carro que eu compraria, né? Tipo assim, eu nunca tive. Mas Monza foi muito ruim. Eu lembro que eu tive o Opala 4 cilindros, que era muito ruim. Era bem ruim. O Opala era legal 6 cilindros, né? É. Eu já tive o Opala 250S, era muito bom. É, não recomendo, mas eu tirava a racha na Marginal aí, na Cidade Universitária. Era outra época. Era outra época. Era outra época. Não tô recomendando nada. Não, não. É. Agora, inclusive, corro na pista, né? Que é muito mais seguro, muito mais interessante. E carro de rua em pista? Que você falou, nossa, esse carro aqui... Exato. Eu ia falar... Esse é bom ou é ruim? Esse é bom. Esse aqui de rua pra pista... Carro de rua pra pista... Você não pode puxar o saco dele, hein? Eu não sei o que... Por causa da McLaren. Não, McLaren eu não sei se é bom ou não. Isso deve ser bom, né, meu? É bom, é bom. Deve ser bom. Eu já testei uma McLaren, mas acho que era aquela... Qual que era? Aquela mais... GT? GT. Era mais senhor, assim, né? Mas o carro é chique pra caramba. Não, é. Esse carro é legal. Esse carro é legal na pista, ele funciona na pista, mas pega 720S, 765LT na pista... Talvez ele vá fazer um negócio que o R8 não te entregava, uma GT na rua, assim. É, o que eu gostava, assim, de carro pra pista era mesmo o GT3 e o GT2 RS, que é o melhor de todos, né? Não, são dois carros aí competentes, né? São carros que... Eu tenho um carro de corrida da Porsche, eu tenho um Cayman GT4 Club Sport. Ah, legal. Aí é legal. É aquela primeira geração, né? A nova, inclusive, tá correndo na Endurance lá, né? É a mesma geração que tá na... Eu corro a Endurance. É a mesma geração que tá correndo na Endurance ou não? Não, a minha é uma geração anterior. Mas eu amo aquele carro, né? É demais de guiar. Eu amo aquele carro. O carro veste você, né? É, uma potência boa, não é muita coisa. O torque tá no pé, né? É, mas é muito legal o carro. É um carro que você tem que realmente pilotar direito, senão o tempo não vem, né? É, um GT2 RS e o torque às vezes vem de uma vez. Você pega um aspirado do GT3, você sente que o torque tá totalmente no seu pé. É, é que o GT3 já é um carro bem forte, você consegue virar a tempo mesmo sem pilotar bem, né? Mas no GT4, não. No GT4, cara, se não souber o traçado direitinho, se virar um pouquinho demais o volante... É mesmo se esfregar, não tem motor. É, você mata a potência dele e você não consegue desenvolver. Se você não fizer o traçado certinho, frear na hora certa, deixar carregar a velocidade. Você começou então a ter contato com vários carros esportivos e tal, mas até então na rua... Mas isso eu comecei a ter contato com carros esportivos, eu já tinha 40 anos de idade. Antes disso, o máximo que eu tinha chegado era numa M3. Tá. Não, eu tinha tido uma M5, aquelas da primeira geração lá. Nossa, esse carro vale uma nota que... Nossa senhora. E aí você começou a ter contato um pouco com o R8, Lamborghini... É, os carros mais esportivos, o primeiro que eu comprei foi um Maserati. Um Maserati. Que eu tinha esse negócio da Maserati, aí eu comprei uma Maserati. E aí como foi que você... Qual que foi o link que... Porque esses carros é normal, você conhece, eles andam na rua. Eu não gosto de Maserati, você falou de Maserati, ele já não, então tá bom. Não, o cara entendeu o negócio. Ele já não, então beleza. Maserati é lindo, maserati é um carro lindo. É lindo. MC12 da época, tem a MC nova, como chama a MC nova? Tem a MC20, 400, 300, 200. Eu acho que é a 12 que eu tive, eu acho que foi a 12 que eu tive. MC12? Não, a 12 é a Inzo, eu comecei a Inzo. Ah, não. Ah, que tinha o farol assim, atrás, de turbo. Era a MC Line e tal. Não, não. Gran Turismo. Gran Turismo. MC Sport Line. MC Sport Line, isso aí. Como é que foi o link desses carros aí, então, pra você começar a ter contato com o Track Day e começar a conhecer esse mundo de pista que hoje levou você até a competir em campeonatos de carro de corrida mesmo, profissionais, né? Então foi assim, eu tinha um Porsche Turbo S. e aí eu falei, puta, eu quero ir na pista, eu quero ir na pista, eu quero andar na pista, andar na pista. Aí me apresentaram o Beto Grécio, o Betinho. Aí eu falei com ele, ele falou, ó, vou fazer um evento lá no Velocitar, no Velocitar, que foi a primeira pista que eu entrei na vida, com o carro, né? Vou fazer um evento lá, vai lá, é legal, tal, aquelas clínicas dele. Aí eu fui numa clínica do Betinho e andei com o carro, mas é um carro que acabava o freio, aquela coisa, né? Mas aí eu já fui pegando o gosto. E aí eu comecei a frequentar as clínicas de pilotagem do Betinho. E aí passei pra um GT3, que o GT3 é um pouco mais pra pista, né? É, mais feito pra pista, né? É, e aí, naturalmente, você começa a perceber que aquela adrenalina do começo do Track Day começa a ficar meio, pô, mas eu vou ali, dou três voltinhas, para o carro. Aí dou mais duas voltinhas, três voltinhas, para o carro. Isso é porque ele pegou a mão rápido, porque tem cara que tá há dois anos e fala assim, cara, tô pegando a mão agora, tô não sei o quê. É, mas eu comprei o simulador, aí comecei a treinar no simulador. Você se dedicou. É aquele negócio rico e perfeccionista, fala, cara, entrei de cabeça. Eu já fui atirador também, eu fui campeão brasileiro de tiro prático. Caraca! Então assim, tipo, eu já fiquei... Pô, isso não tá, o profissão, isso não tava no currículo dele aqui, ó. É, eu sou da Confederação Brasileira de Tiro Prático até hoje. Tipo assim, muito antes, né, tem agora uma moda... Meu, meu CR é número 10 mil, cara. Caraca! Meu CR é número 10 mil e pouco. Então assim, eu sempre atirei a vida inteira, meu pai atirava, eu sempre atirei, eu gostava de competir, de fazer tiro prático. Mas eu, uma época eu falei assim, meu, eu vou atirar para competir e ganhar esse negócio ou pelo menos ir muito bem. Então eu dava assim, 300 tiros por treino e treinava três vezes por semana. Caraca! Eu dava quase mil tiros por semana, fazia minha munição. Para quem não conhece muito de números de tiro, é muito tiro, cara. É bastante, porque você tem que fazer a munição, né? Então eu fiz curso de recarga, eu fazia minha munição, eu atirava. Caraca! Eu faço tudo isso, eu sei tudo isso aí até hoje. É, então a galera que corre aí na Endurance com o Rick, se prepara, vai ganhar. É, não, isso depende da dedicação dele em tudo que ele faz. Não, a gente conseguiu, ano passado, a gente conseguiu um quinto lugar de GT3, cara. Que animal! Que é uma categoria mais difícil que tem no Endurance. E eu corro eu e meu parceiro, que não é profissional, né? Então tem de profissional correndo. Então, normalmente, nesses campeonatos aí, a maioria dos carros dessa categoria GT3, você tem um profissional compartilhando o carro com o amador. E as corridas são longas, tem troca de piloto e tal. Então você fazer isso com dois pilotos amadores, mesmo que se dediquem e tal, sejam bons amadores, é um baita resultado, cara. Eu fiquei muito feliz, cara. Para mim, eu ganhei o campeonato. Eu não corro todas as provas do campeonato. Eu tenho até um patrocinador, a Surrai Seguros, que é uma empresa nova, que tem essa coisa de realizar sonhos, né? Que legal. O cara que tem uma moto lá... Então o Paíto também está estampado lá no carro. É, o Paíto que é do meu parceiro, né? Que veio através do meu parceiro. Então, assim, o patrocinador me ajuda, mas, cara, a peça é muito caro. Tudo no carro ali é caro. Então eu não consigo fazer todas as provas da temporada. E eu falo, pô, mas e o campeonato? Eu falo, meu, o cara que se dane é um campeonato. Para mim, cada prova é um campeonato. Uma prova para mim, porque são quatro horas de corrida. Para mim, quando a gente chegou em quinto lugar, cara, foi a maior alegria. Porque é um pódio, né? No turismo, quinto lugar tem pódio. Cara, a gente não chegou na categoria Raimelentos Iniciantes lá do GT4. A gente chegou no GT3 em quinto lugar. Então, para mim, foi tipo um... Cara, é difícil. Foi um feito. E o brasileiro não valoriza muito o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto brasileiro quer saber do primeiro, né? É, mas a minha corrida ali é realmente também, assim, eu tenho... Eu contei essa história do tiro. Por quê? Porque eu ia dizer isso aqui para vocês. A minha dedicação no carro é muito mais para eu me divertir do que quando foi no tiro. Ah, isso é fundamental. No tiro, eu realmente queria competir para ganhar. Porque eu tinha idade para isso. Eu tinha... Comecei com 29 anos a competir, fui campeão com 32. Então, eu era bem jovem, tinha um físico para isso e tal. No carro, não vai dar. Tem cara que te leva como profissão isso. Ele está segunda-feira andando de kart na aldeia. É, não. A granja, a quarta está no caldo de estoque, hidros, o quê? É legal se divertir. Eu acho que cada um sabe onde está sendo feliz. Mas eu sei que não vai dar para mim mais. Já foi. Mas eu acho que esse approach aí, de repente, é a melhor forma de você conquistar resultados expressivos. É, exatamente. Então, assim, para a gente é sempre assim. Eu quero sempre melhorar o meu tempo em relação a mim mesmo. Eu não fico muito pilhado. Até para não fazer besteira. Então, eu não fico muito pilhado de querer, ah, vou baixar mais do que... Eu quero ter um controle do carro legal, terminar todas as provas, não fazer besteira. É importante ter essa paciência para aprender. E me divertir. Então, eu me divirto. Quando eu estou andando no carro, ontem eu estava no Velocitar treinando. Seu carro tem rádio? Você ouve música? Não dá, né? Não dá, né? O Bruno sabe, né? Até descobriu que você estava no Velocitar treinando aí. Não, e eu estava, assim, dentro do carro, eu estava, tipo... Sabe quando você está curtindo aquilo? Você olha para o painel, você olha, pô, você está com aquela freada e fala assim, meu, que tesão isso aqui que eu estou fazendo. É demais, né? E teve algum dia que você falou, putz, cara, que decepção, puta, não sei o quê. Ah, quando bate. Quando bate, é uma desgraça. Já, já, aconteceu hoje. Bati, teve uma corrida em Interlagos que eu bati no carro do Henry. Olha que beleza, hein? Ele bateu em mim, mas... A gente vai perguntar para ele aqui, porque ele sabe que ele vai vir para cá, né? Não, mas não era ele que estava no carro, era aquele outro menino que corre com ele. O Lucas. Lucas Forrest, é. Mas é que, assim, ele está de GT4 e eu de GT3. Ele tomou bandeira azul, eu cheguei louco, porque eu estava já, tipo, a gente estava atrasado, tinha tomado uma punição lá, e eu... Eu não lembro se eu acho que foi no bico de pato, assim, tipo assim, ele abriu bem... Não, passando o laranjinha, ele abriu bem, eu já enfiei o carro e ele veio fechando. Eu falei, onde ele vai? Pau! Me dá muita briga, eles aí, porque eu sou fora do mundo. Aí quebrou os dois carros. Quebrou os dois? É, o meu quebrou bem, quebrou a suspensão. É, tem o mundo de esporte em geral, mas de corrida tem muita frustração, tem muita frustração, né? Eu já vi umas brigas aí dessas corridas, a galera que leva a sério e se matando mesmo, porque o cara foi filha da mãe, o cara não sei o quê. Eu não vou brigar com ninguém nunca, se vier brigar comigo, vai brigar sozinho, porque eu não vou lá pra brigar. Lógico. E acontece, tá no risco, todos os dois... Não, no outro dia eu mandei uma mensagem até pro Henry, eu falei, ô Henry, pô, desculpa aí, fala lá com o Lucas se ele achou que foi minha culpa. Eu achei que foi mais culpa dele, porque ele tomou bandeira azul, ele tinha que me dar a passagem, e eu acho que ele não viu. Porque o cara não ia fechar de propósito, eu acho que ele não viu. Não tem porquê, porque, primeiro que não é a mesma categoria, a corrida dele também estragou, né? Não tem porquê. A gente não tava disputando nada ali, mas eu nem liguei, eu só fiquei chateado porque eu falei, puta, eu podia ter esperado ali o mergulho, eu dava pra passar mais fácil, esperar ele posicionar, aí eu falei, talvez foi o cabaço, sei lá. Aí isso fica triste, né? É frustrante, porque assim... Vocês preparam o final de semana inteiro. Exato, tem toda a dedicação, não só do final de semana, o simulador, as outras etapas, o dia de treino, aí várias horas de corrida, não sei o quê. Não, e meu parceiro ia fazer outro instinto e não fez, entendeu? Exato. Tem um monte de coisa, você fica chateado pelo parceiro. Numa corrida dessas, às vezes você nem entra no carro, né? Porque se o teu parceiro acaba se envolvendo num acidente, você não participa da corrida, né? Não, e a gente toma o maior cuidado, porque sempre quer ajudar o outro. E aí aconteceu isso... É, bater é chato, né, amigo? É chato. Na pista é menos chato do que na rua, mas é chato. É verdade. O Edu fez uma piada, mas era uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Não, a piada do rádio, se tem rádio no carro dele. Mas era mais ou menos uma pergunta que eu tinha aqui. Quando se trata de carro super esportivo, o sistema de som, que você é um cara da música, é importante para você? É fundamental, cara. Quando eu vou comprar o carro, os sons das Porsche são muito bons. Os burmastas. É, mas o melhor som que eu já tive no carro foi da Mercedes GTR. Qual que é a marca do som? Não, acho que era... É burmasta. Eu acho que era Bangalufsen. Bangalufsen? É, eu acho. Eu acho que é. Ou é burmasta, não. Ou burmasta também. Mas, cara, o som da Mercedes. Sensacional. O som das Porsches são muito bons, mas não chega no volume que eu gosto. Então ele não tem uma... Ele tem uma qualidade boa, mas não chega no... Ele tem uma qualidade muito boa, mas o máximo de volume não dá aquele... Porque eu sou surdinho, né? Cara, e as Mercedes não costumam vir com sons tão fortes assim. Meu, do GTR pode entrar e liga lá pro celular. É, eu lembro que o... É um som, meu... A Mercedes deixou uma GTS comigo um tempo e eu gostei do som da GTS. Achei muito bom, era burmasta. Eu já tive Macan, que também tinha um som incrível. A Macan também dá uma acústica boa. Se o cara falar pro céu, eu queria colocar o burmasta no... Ó, tá fora de estoque e o burmasta falar, puta, não compro carro. Não, eu já deixei de comprar carro porque o som era ruim várias vezes. Várias vezes. Eu vou te falar que um dos motivos que eu vendi o GT3 foi o som. É mesmo? O GT3 é o pior som que existe em todos os carros. Porque aquela caixa que tira o banco atrás faz uma acústica que o grave fica ressoando ali dentro. Nossa, imagina o cara... Então assim, se você tem um Porsche GT3 RS e você acha que o som é bom, saiba que não é bom. É o pior som de carro que pode ter. É porque assim, tem uma série de dificuldades também pra você equilibrar... Não, não tem acústica. O carro não foi feito pra ter um som. Exato, você equilibrar um carro super esportivo com uma acústica. Cara, ou você faz uma cabine com acústica, ou você faz um carro super esportivo, que você começa a mudar os materiais, você começa a tirar um monte de coisa, né? Quais são as dificuldades de você fazer uma baita acústica num carro super esportivo? O que os elementos que impedem? O primeiro problema é que os carros super esportivos têm muito carbono. E carbono não é favorável ao som. Porque ele é altamente reflexivo e pouco isolante. Caramba! Porque o que isola é o peso. Então quanto mais leve, menos isola. Então aí você tem dificuldade de controle. Então todos esses carros que têm som ruim, esses carros assim... É... Tipo... Ferrari Speciale. O som é horrível. Tanto que eu acho que tinha uma dessas que nem vinha com rádio, né? Então o amigo nosso devolveu, ele comprou o carro. Não vem som, né? O Paulo Tatuagem, a galera vai saber quem é. Chegou o carro lá em Uberaba, na hora que ele falou, ah, não. Não tem som, né? Não, eu gosto de ouvir música. Diz o cara, mas é uma pista. Ele falou, ah, tá aí que é uma pista. É, eu também, cara. Como eu vou comprar um carro que não tem som? Não dá, né? Mas você não perguntou se tinha som. Mas eu tenho que perguntar se um carro de tantos milhões tem som? É, sabe que, por exemplo, no McLaren Senna o som era opcional. É que o McLaren Senna nem pra andar é, né? Né, exato. Nem pra andar na rua ele é, né? Você vai passear de McLaren Senna? Não vai, né? Nossa, cara. E um cara saiu com a JBL na 488. Não é isso daí. Um outro cara comprou o carro, botou a JBL no meu carro do passageiro. Putz. Aí é complicado, hein? O carro é um... Acho que tem essa coisa. Carro de rua, tem que ter um somzão, né? Tem uma pista, por mais que seja hardcore, é de rua. Mas a gente tava falando de Audi, né? Que eu sou fã do Audi. Todos os Audis tem um som bom. Todos. Inclusive os de entrada. O A3. Você vem com o A3. É, essa Q5 da minha esposa, ela não tem um som que acho que é... Deve ser aquele Audi Professional. É, mas é ótimo o som, equilibrado, é bom. É real, sabe assim? Não é aquele som mentiroso. É. Quando você tem um carro que tem muito controle do som, teatro, cinema... Você pode ter certeza que o som é ruim. Todos os carros do dia, né? É, porque isso é pra dar uma maquiada, né? Eu nunca fico fuçando muito que meu teatro, não sei o que. Eu mexo um pouco lá no grave, um pouco, só pra, assim, ficar um som... Põe um pouco de agudo, pra ficar um pouco mais... Exato, um pouquinho a coisa que o meu irmão e meu pai são músicos, aí eu pergunto um pouco pra eles também, vejo um pouco no ouvido e tal, fica uma coisa mais pura e vou. Agora começa, não fico fuçando teatro, cinema... Eu vou buscar usar no seu estúdio pra você configurar o som pra mim dos carros, que eu não sei configurar nenhum. Com certeza, é fácil. A gente vai pedir pro Rick configurar. É, então eu vou lá no estúdio dele, vai lá na hora. Mas aí você precisa ir lá... Você não foi também, né? Não, ainda não. Você já pusei 200 mil vezes. Não, vamos marcar. Tá, eu dei sorte, cara, tá chegando um GT4 pra mim, acho que semana que vem, ele falou, ó, não tem som, não tem, só tem Bose ou de entrada da Porsche. Não tem, não tem, não tem. Mas o Bose é bom, né? Então, só que falaram que não tinha. Daí eu falei, põe todos os opcionais e vai caindo. Cara, não caiu o som do Bose, o cara falou, meu, fabricou o carro, já tá no Brasil e tem o som. Falei, puta, graças a Deus. Ah, tem o som? Tem o som. Ah, então. Não, porque não tem como, cara, fica muito ruim. É, sem som não, cara. Fica muito ruim, cara. Não, sem som não dá. E eu saio com a semana que tá no carro, minha namorada tá lá, ela não quer, ela não quer ficar ouvindo o barulho do motor, ela quer ouvir música. É, e assim, sinceramente, dependendo, mesmo que eu escuto o barulho do motor uns 15, 20 minutos, passou disso, eu também quero escutar música, cara. Você quer escutar música. Você tá numa estrada? Pra mim, música é essencial no carro, eu não fico 10 minutos no carro sem, eu entro, a primeira coisa que eu faço é ligar a música, já que se quero, tô com vontade de escutar certa música. Eu uso o carro pra checar as minhas mixagens, masterizações, plano dos instrumentos. Então, se você sai do estúdio, o lugar que você ouve, você tem que ouvir em outro lugar, um ambiente mais natural, assim, né, não o estúdio. Ah, até pra você ver como ficaria música uma pessoa escutando no carro, né? Exatamente, aí o carro é fundamental, aí você vê que tá muito grave aqui, o baixo ficou muito alto. Caraca, que animal. Então, eu uso o carro, muitas vezes, assim, eu saía do estúdio, ia pra garagem do estúdio, entro dentro do carro, ligo, a galera do estúdio já sabe o que eu tô fazendo, mas tem gente que vê, olha, esse cara tá dentro do carro, tá condicionado, ligado, ouvindo música, né? Agora, entendi porque ele comprou o GT3 RS, que ele quer ver todas as qualidades de som que tem dentro de um carro, desde um som de uma MG GTR, com o GT3 RS. Deixa eu ver num som ruim, como é que é, tá bom, como é que vai? Uma GTR deve ter sido uma surpresa pra você ter um som, porque é um carro que você normalmente espera que não tenha o melhor som pela esportividade dele, né? Achei que ia ter um som bom, porque Mercedes, né, tem uns sons bons, mas não tão bom. Tipo, é impressionante. Eu acho que o cockpit favorece. É, entendi. De ser pequenininho, sabe, tá tudo muito compacto ali. Aquela caixa que eles têm em cima, aquele 3D que eles falam. É, é. Aliás, essa coisa do 3D, logo vai ter bastante, porque esse Dolby Atmos tá pegando. É mesmo, né? E o lugar mais legal pra você fazer um Dolby Atmos, sem ser dentro de um estúdio, é dentro do carro, porque você consegue colocar as caixas em cima, nas colunas e no teto. Então vai ficar legal pra caramba o som. Sabe uma coisa legal que tem no R8, da última geração pra cá, pré-facelift, você vê o banco, aí tem escrito bang no banco. A caixa de som tá no encosto de cabeça. Isso é muito legal, cara. Porque eu vi escrito iluminado, falei, será que tem caixa de som aqui? Eu não entendo nada de música. Imagina, eu ouvindo música duas horas e estrada, eu não sabia se tinha uma caixa de som no meu ouvido. Você vê que eu entendo pra caramba. Ajuda, ajuda. Aí eu coloquei, eu falei, cara, tem mesmo, cara. Coloquei o ouvido lá, mas eu tive que colocar o ouvido pra... Eu não fazia ideia, tinha uma caixa de som ali. É legal pra caramba. É legal, é legal. É coisa que pra quem gosta, valoriza muito. Não, é muito legal. Muito legal. E você teve seus carros de rua, que já andou em pista, e você sentiu assim, uma mudança radical dos carros de rua, andando na pista, pro carro de pista mesmo, tipo, é... Tudo que você aprendeu no track desse, jogou fora ou não? Você levou... Não. Não, não joga fora, né? Claro que não, porque o traçado é o mesmo, da pista. E você virar tempo no carro, é mais ou menos o mesmo conceito, né? Agora, o comportamento dos carros é muito diferente, né? Um carro de rua... Hoje, assim, faz muito tempo que eu não ponho um carro de rua na pista, mas da última vez que eu... Não era nem meu. Alguém levou um GT4 de rua e eu falei assim, pô, deixa eu dar uma volta aqui. E eu tava andando de... Eu tava andando ainda de GT4, de Mercedes GT4, de corrida. E eu pisei no freio e eu gelei. Eu falei, mano, não vai parar. E freia, né? O carro já é bom, mas você anda... É, não. O freio é incrível. Mas só que o freio do carro de corrida é aquela coisa que tem a ver com a sua força. Ah, entendi. Né? Por um teu servo, por ser diferente. A sua pressão de freio é quanto o carro vai parar. Então você começa a alinhar a sua pegada, a sua patada, a sua força muscular e a memória muscular ao quanto o carro para. Aí quando você chega no carro, você tá encostadinho e o carro já tá freando. E você enfia o pé no freio e ele afunda, mas não para mais. Elástico. Você fala, nossa... Aí isso dá um medo. A questão desses... E o pneu, né? É, era isso que eu ia falar. E o pneu, porque você sai de um pneu de rua para um pneu slick e aí o mundo fica colorido. Não, se você pega esses carros super esportivos de hoje, cara, Porsche GT3, GT2 RS, GT3 RS, McLaren Senna nem se fala, vamos falar, 600LT, 765LT. Não, todos esses carros aí semipistas, carros super esportivos, a parte mecânica deles e de pilotagem é muito similar desses carros novos a um carro de corrida mesmo. Se eu tivesse que pegar um elemento que é o que mais faz diferença disparado, é o pneu. Se você pega e coloca um pneu slick... Mas você acha que o freio também? Então, mas a questão é que o pneu é a única parte do carro que encosta no chão. Então não adianta nada você ter o melhor freio do mundo e se você tiver um pneu que não é slick, um pneu que é de rua. Mas você não acha que o freio tem muita diferença também? Cara, o freio de corrida é diferente sim, tem toda a questão que você tem o feeling no pedal do carro de corrida é muito diferente do que o carro de rua. Agora, se você pega um McLaren ou um Porsche GT2 RS e tira o pneu de rua e coloca o pneu de corrida, cara, brincando, você freia 40, 50 metros mais pra dentro. É, inclusive quando a gente tá num carro de corrida, eu tava treinando ontem, então comecei com o pneu mais velho, pra ficar parado uns 2, 3 meses, voltar e tal. Você freia com o pneu mais velho, você freia 30, 40 metros antes. Você põe um pneu zero, você vai frear lá dentro. Então essa é mais ou menos uma relação com o pneu da rua. Entendi. Você pega o pneu radial, você tem que frear 100 metros antes, porque a sensação do freio também tem a ver com o gripe do pneu, né? Então... Super. O slick, ele te dá um gripe na freada, que é... E eu tô correndo de GT3, e ainda tem o downforce, que o GT3 tem muito downforce. Então você tem a pressão aerodinâmica mais o gripe do pneu, que com mais pressão aerodinâmica fica ainda maior. Então isso tudo dá um conjunto que você aprende a confiar naquilo. Sim. Quando você sai daquilo e pega um carro de rua, você fala, meu Deus do céu. Às vezes dá o passo pra trás, é mais difícil do, por exemplo, você sai de uma Mercedes... Eu não quero dar mais. A sensação não é boa, né? Não, não é boa. Eu já fiquei sem freio na pista. Nossa. Já ficou sem freio? Já fiquei sem freio na pista, com o carro de rua e com o carro de corrida. E aí? Sabe um carro que falta muito freio e todo mundo reclama, e é um carro feito pra isso? Lamborghini. Não teve um que teve Aventador, Galhardo, Huracan, falava, cara, é duas voltas, acabou. E não é que dá sinal, falam que assim, você dá o pé e fala, meu, teu acelerador eu freio. Tem um cara, o Pisani hoje é piloto e tal também, mas ele falou, cara, a primeira volta foi com uma Huracan performante que eu tinha, eu pisei, foi a primeira track day. Eu pisei no freio, eu até cheguei, eu li, pressionei o acelerador, falou, mas leve assim, ó, pum, falou, não é possível. Não, aconteceu isso comigo no GT3. GT3? A gente foi fazer uma corrida do Campeonato Paulista aqui, não o GT3 Porsche, é a MMG GT3, carro de corrida. A gente foi fazer uma corrida do Paulista no ano passado pra dar um, fazer um setup no carro, e aí a gente ficou no treino e falou, vamos fazer a corrida, vamos fazer a corrida. Cara, eu tava liderando a corrida, porque os carros são mais lentos até e tal, e aí eu já tava, eu tava indo dar a volta num outro carro, na reta oposta, no Velocitar, na hora que eu pisei no freio, zerou. Nossa. Zerou, estourou um O-Ring. E qual a sensação? Cara, a sensação assim, eu fui meio... Tem sorte. É câmera lenta? Deu sorte. Tem câmera lenta? É, eu tinha um cara fazendo, o cara ia começar a fazer a curva pra entrar no saca-roli e aí eu vendo aqui, ó, 210 por hora, e eu ia dar no meio da porta dele. Puta. Mas eu ia se bobear, machucar o cara, aí eu joguei o carro de lado, bati na zebra, passei na frente dele assim, eu passei aqui assim, rodando, eu vi o cara aqui, passei, fui rodando, 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 e bati lá embaixo numa barreira devagarinho. Não aconteceu nada no carro. Nossa, cara. Mas foi a sorte da sorte. Deu sorte. Você imagina, cara, acho que a pior situação do mundo é você falar assim... É muito ruim. Você tá 200 e pior, e eu tenho certeza que... Tenho certeza? Não, mas eu imagino que, não sei se no mesmo dia você andou de novo ou com outro carro. Andei. Quando você tá na reta, você fala, será que vai ter? Tinha outra corrida, fizemos outra corrida. Você vai falar, deixa eu ver, será? Não dá que você tá na reta e você fala, será que tem? Dá, dá, dá. Dá, mas, tipo, mesmo se batesse, na boa, mesmo se batesse, não aconteceu nada. É muito seguro. É muito seguro. Tem uma pista, hoje em dia, também, tanto quanto o carro. Algumas, né? Algumas, é. Algumas. Eu vou te falar que... Tem alguma pista que você tem? Eu vou te falar que, claro, pô, tem uma pista lá no sul, aquela Santa Cruz do Sul, lá que, meu Deus do céu. Putz, eu adoro, adoro a pista. Mas é perigosa? Pra mim... Não, tá soltando o asfalto. Você tá brincando? Você freia... Mas como traçado, assim, como estrutura... O traçado é incrível, é. Então, como traçado, pra mim, talvez seja a mais legal do Brasil. É muito legal. Mas como estrutura, é lamentável, cara. Tanto de infraestrutura de box, quanto de segurança. A pista que eu mais gosto é de Goiânia. Goiânia é animal. É a pista que eu mais gosto. Porque a pista mais rápida é muito rápida. Pista rápida é legal. A reta é interminável e acaba numa curva de alta. Então, você vem 270 no GT3, dá um toque no freio e... Entra pra direita. Sai acelerando de terceira e já joga quarta e já tá 220 de novo. É animal. É muito legal. E tem uma área de escape muito boa lá. Lá é segura. A pista é boa lá. A pista é muito legal lá. É uma das mais legais do Brasil, essa pista. Eu acho, assim, Interlagos é Interlagos, né? Não dá nem pra comparar, né? Tanto como infra, como... Com tudo. Tudo, cara. Interlagos é forte. Mas andar em Goiânia tem um negócio... Eu acho mais legal de acelerar em Goiânia do que Interlagos. É, eu também. Eu também. Isso é legal, cara. E nessas corridas, tem muito ciúmes de tipo... Pô, o cara veio da música, sou piloto há 10 anos, tô tomando pau desse cara aqui. Cara, nunca percebi isso, meu. Nunca percebi eu. O Bruno quer mais os bastidores. Eu fui super bem recebido, cara. Você sabe que o Bruno é a fofoqueira do Paddock, né? Eu, né? Tô aqui com o Edu Motorgrid me chamando de fofoqueiro. Vocês estão vendo isso? O Edu Motorgrid me chamou de fofoqueiro. Ele fala assim, não, porque na corrida você ficou sabendo? No meu, eu não sei o que. Ah, eu falo isso. Ele arruma briga em campeonato de kart, de kart amaduro que a gente faz. O que é teu tá guardado, Eduardo. Você acredita que ele arruma briga no campeonato de kart amaduro? Eu acredito, eu acredito. O que é teu está guardado, Eduardo. Brigou com uma criança de 12 anos que estava correndo lá, falou que ele foi traiçoeiro. Falei, meu Deus, Bruno, uma criança, cara. Eu apresentava podcast com esse cara aqui, assim... Ele tava nervoso, mas é verdade. É uma caixinha de surpresas. Depois, meu, você nunca sabe se ele tá te trolando. Agora, sabe por que eu trago isso aqui impresso, digitado, bonitinho? Porque antes era tudo anotado. E aí, num intervalo, alguma coisa, eu me descuidava. Ele ia lá e adulterava minhas coisas. Eu ia falar número, cara. E eu, putz, mas não era esse número, mano. Mas eu acho que lá na Endurance, eu corro na Imperial Endurance, né? Eu acho que é mais light. É, né? Eu acho que é mais light. Eu acho que também é o seguinte. Não, acho que o perfil desse campeonato também é aquilo que a gente falou. Na maioria dos carros, são corridas de longa duração. Você tem os carros que, normalmente, são compartilhados por profissionais e por um piloto amador. Então, você não necessariamente dá música, mas você tem vários outros pilotos que aquele não é o trabalho principal. Então, você tem empresários de outros setores. Você tem ali várias pessoas que estão como o Rick, se dedicando num esporte novo. Enfim, tendo ali como hobby, se divertindo. É uma diversão. Então, acho que é uma coisa mais comum, né? Claro que é uma competição, né? Porque você não entra lá pra... Parte da diversão tá na competição, né? É, exatamente. É uma competição. Mas tem níveis de competição. É que eu vejo que tem uma divisão. Tem um grupo mais competitivo, que são ali, vamos dizer, os 10 primeiros, talvez. Os 10 primeiros são mais competitivos. E a gente tem 35 carros no grid. E aí, depois dos décimos, são menos competitivos. Mas como todo mundo me vê como o cara que tá indo lá e que tá levando uma coisa legal, porque eu acabo divulgando, eu acabo... Entendeu? Eu não acho que tem esse papo meio besta, assim, não. Porque as pessoas todas que eu conversei lá e que me encontram, sempre vêm falar de uma maneira legal. Puta, seu trabalho é legal. Que pô, legal que você tá aqui com a gente, vamos correr e tal. Eles mais me ensinam. Porque eu também me coloco nessa postura. Eu não sou babaca. Eu não tô chegando lá pra... Ah, eu sou puta piloto. Eu não sou. Eu tô indo lá pra me divertir e fazer o melhor que eu posso. Claro, se eu tenho jeito pra coisa, tô indo e tal, né? Pô, legal. E eu só recebi feedback bacana, assim, sabe? Tipo, eu tô felizão. Acho que tem muito essa atmosfera lá, né? De todo mundo, né? Tem bastante. Essa coisa de compartilhar experiência, né? Tá todo mundo aprendendo alguma coisa nova, né? Isso é legal. E você acha que, quando você começou a sua trajetória na música, que você foi bater literalmente na porta, as coisas, você acha que, levando em consideração hoje a música, uma pessoa que quer ser um cantor, tem que nascer, óbvio, não sei, posso estar falando besteira, nascer com um talento já natural ou não, ou aprender, pra um cara que quer ser piloto, o que você acha mais difícil hoje? É, vendo o esporte de dentro, ser piloto é bem mais difícil. É bem mais difícil, né? Porque a situação do automobilismo é que exige um investimento muito alto desde quando você não dá resultado nenhum e por muito tempo que você não vai dar resultado nenhum. A música exige um investimento muito alto, mas você não precisa de, sei lá, sete ou oito anos pra você, às vezes, ver se o artista vai ou não vai. Às vezes, com dois ou três, você já consegue. Então, é, e eu acho também que são menos vagas, né? Sim. Queiram ou não, na música, é um funil, é muito difícil, mas no automobilismo, cara, pô, é... É o funil do funil, né? É o funil do funil, o cara tem que morar fora, gastar um dinheirão pra morar fora. Abdicar da vida. É, abdicar da vida eu não concordo com essa expressão, porque eu acho que é uma escolha de vida. É, bem falado. Porque, assim, na música você também tem que abdicar... Então, eu abdiquei da vida? Eu não abdiquei de nada, eu tive a melhor vida do mundo, entendeu? Tipo, você fala assim, pô, mas você não saía, você não ia pra balada? Não, eu ficava no estúdio. Tava lá gravando. Mas depois, quando começou a rolar os shows, eu ia em todos. É isso aí. Então, e falar que corrida não é diversão, meu, pô, o cara vai numa corrida, aí tem festa, tem não sei o quê, tem... Cara, não, né? Não, fora experiência de vida, né? É uma escolha de vida, mas... É uma escolha, é uma escolha de vida, né? Que o cara vai fazer um negócio incrível, né? Sim. Você já correu fora? Não, não, nunca corri fora. Tenho, tenho vontade. Tenho vontade de fazer uma prova de longa duração, assim, tipo, 12 horas, assim. Você pegou algum carro, alugou, tipo, em Nürburgring, correu... Não, eu nunca fui em Nürburgring. Você tem vontade? Muita vontade. Eu só comecei a fazer isso recente, tipo assim, uns três meses antes da pandemia. Eu fui ter a primeira vez numa pista, tava começando a pandemia, lá no Velocitar. Não tinha fechado tudo, mas tava começando. Eu nunca tive tempo pra fazer isso. Eu, eu... É como eu falei, assim, né? É que é um hobby que exige dedicação, e dedicação exige tempo, né? É, eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. E você, pra ele, tu não faz por fazer. É, eu quero fazer direitinho, né? Sim. Assim, eu sei que não dá pra eu ser o top do negócio, mas não quero também ficar lá no fundo, né? Falar assim, meu, pô, esse cara veio aqui, atrapalha esse Rick, meu. O cara, vai, por que não fica na música? A cada duas voltas eu encontro o cara, né? Por que não fica na música, esse idiota, né, meu? É, a piada, o xingamento tá pronto, você não pode deixar usarem ele, né? Eu não sei se estão usando, mas eu acho que não. Não, tá longe, eu já vi você. Eu já vi o Rick Guiá, ele tá longe de usarem isso aí, o Rick é rápido. Pra mim, se eu ficar, o meu objetivo esse ano é ficar entre os 10. Pode ser o décimo, sem problemas, entendeu? Sabe, se eu quero ficar entre os 10, não é assim, eu quero ficar entre os 5. Ficar entre os 10, tem 30, se eu ficar entre os 10, meu... Porra, é o que você falou lá de trás, os top 10 estão ali brigando. Estão ali brigando. Se eu ficar ali no meio dos GT3, porque tem uns lá que, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Um é o Cacá Bueno, quem é o parceiro dele mesmo? Batista, Ricardo Batista. Ricardo Batista. O Ricardo Batista não é profissional? Mas ele é amador a vida inteira. Mas ele é amador, ele é amador, faz 20 anos, né? Então assim, não adianta eu querer me competir com esses caras, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Então, mas tem uns outros que são já mais dentro do que eu posso chegar, ou até passar um pouquinho, e tem lá um profissional junto. E aí, pô, de repente eu vou fazer uma corrida com o Alan, falo, pô Alan, vamos aí, vai meu, aí bota o Alan junto, aí que paro. Talvez fique ali no bolo, né? Isso é legal. E você consegue ver seu progresso na pista, tipo, cara, tô... Isso aí é a melhor coisa, sabe por quê? E você tá vendo cada vez mais. Eu não sei nem eu quem vê, quem vê é o relógio. Esse é o melhor coisa do mundo, cara. Isso é legal. É palpável, né? É o objetivo. É o objetivo, é. A primeira vez que eu andei no Velocitar, vamos falar de GT3. Eu não baixava de 1,30. 1,30, 1,30. Eu já cheguei, eu tô fazendo agora 26, 26,5. Eu tô quase entrando no 25 alto. Então, se eu... E o tempo bom lá, assim, tipo, pra pole position, é 24,5, 24,7. Então, se eu ficar um segundo de um pole... É legal. Cara, meu, pra mim já é uma... Três anos, cara. Com certeza, com certeza. Você começou numa distância de seis segundos de pole, agora você tá brigando. Eu baixei de mim mesmo, claramente, três segundos, assim. De mim mesmo. Então, hoje é, pô, legal. E o legal é que você tem várias referências objetivas dessa. Tipo, ah, eu colocava... Chegava nessa reta aqui, eu não colocava a sexta marcha. Agora eu coloco a sexta marcha porque eu tô saindo mais rápido daquela curva. Então, você consegue medir objetivamente e ver o seu progresso, né? Senti isso de forma muito clara. Ontem o Suzuki tava treinando com a gente. É Rafael, né? Rafael Suzuki, é. Rafael Suzuki. Ele tava lá treinando com a gente e aí ele fez um elogio, assim, mas eu... Valeu muito pra mim. Pro cara deve ter sido uma coisa passada. Ele falou assim, porra, meu, você tá andando bem, né, meu? Eu falei, tô, pô, obrigado. Ele nem viu meus tempos. Ele falou, não, é que eu fico olhando na pista porque tava eu e o Alan. O Alan Hellmeister, que é um puta profissional. Um dos mais rápidos. É, um cara acelera forte. E aí ele falou assim, eu olhava na pista pra ver quem tava no carro e eu não conseguia saber se era você ou se era o Alan. Olha que legal. Isso é um grande elogio. E o cara de fora, é um puta elogio. Sim. Eu falei, porra, cara, então eu já ganhei o dia aqui, então eu fiz bem o meu papel. Lógico. E eu penso assim, eu falo, puta, eu fiz, tô fazendo legal, então você leva aquilo como motivador, né? Lógico. Pelo, as primeiras corridas, o meu objetivo era terminar a corrida. E tá certo. O primeiro, o objetivo tem que ser alcançável. Se você começa logo com o objetivo lá longe, você fica frustrado. E você não tem os prazeres do caminho, porque você não nos considera a conquista. Eu queria terminar, não só pra não bater, eu não sabia se fisicamente eu ia aguentar. É, tem essa também. Porque você que é piloto, e já tem os caras que são pilotos, eles entram no carro como se estivessem comendo um docinho da sua dieta. Eu entro no carro, meu, tô tremendo. E dia seguinte? Começa a largar, não, você larga, o coração tá 200. Aí você vai ficar uma hora pilotando um stint ali, depois você vai ter mais uma hora. Eu falo, meu, será que eu vou aguentar? Como é que eu vou respirar aqui dentro em 50 graus? Às vezes tá um puta calor. E tanto tempo com nível de concentração muito alto. E tanto tempo concentrado e não posso errar, cara. Como é que eu vou fazer isso? Não é só botar o carro, acelerar. Fisicamente e mentalmente, cara, é um desafio maior do que dá pra entender e maior do que a galera... Porque parece simples, né? Você olha na TV ali e parece igual eu pego o teu carro e pego o trabalho. É uma volta atrás da outra, uma freada atrás da outra, porque não pode errar, é tudo certinho na concentração. Às 200 por hora, né? Isso deixa a gente nervoso quando a gente é cabaço. Lógico. Porque você entra ali no carro, você já fala, meu Deus, eu vou ter que ficar uma hora pilotando esse negócio. Sem errar. Eu não posso errar. Às 200 por hora. Eu não posso bater, eu não posso atrapalhar ninguém. E aí você fala, eu só quero terminar. Aí você termina, primeiro você fala, legal, né? Aí na próxima você já tá um pouco mais calmo. Aí quando você começa a ficar mais tranquilo, aí vem a curtição. Aí você começa a sofrer menos. A primeira é tipo, cara, se eu passar uma vergonha aqui, acabar a corrida de meia dúzia. Porque uma coisa, você tá no track day andando, espaçado. Agora você... É que nem o cara que tá começando, eu penso nisso, né? O cara que vai subir no palco, vai fazer um show pra... Imagina, cara. 4, 5 mil pessoas, né? Pô, nem imagino. Mas é muito interessante porque você pega um cara super bem sucedido como você no mundo da música. Tem que ter muita coragem pra você começar um negócio novo que você tá podendo ser avaliado, não só por todo mundo, mas por você mesmo. Também. E começar do zero, né? Então eu penso, você é um ícone, uma referência no mundo da música e aí você começou agora um esporte que teu objetivo era não fazer nenhuma cagada e terminar a corrida, né? Eu só quero que ninguém me perceba. Cara, ainda tem que ter muita coragem, né? Hoje já tá, se eu chegar no top 10, tô feliz, então... Mas eu, as pessoas me falavam isso no começo, eu falavam, cara, eu sou bem resolvido com o meu ego, cara. Se eu chegar lá e ficar em último toda a corrida, foda-se, meu. Cara, a gente faz um campeonatinho inteiro no outro vídeo. Não vou ligar pra isso, não. Porque a maioria é amador. A maioria tá acima do peso, vai andar de kart. E esses kart... Não, esses kart... Acima do peso é nóis, mano. Fazer uns 20 HP, 15 HP, por aí. Kart 20 HP. Tem cara que... Ah, vou convidar um amigo. O cara corre. Estoque, não sei o que. Ele dá o nome errado lá. Porque se ele não ganhar, ele não quer o nome dele em segundo, terceiro, quarto, quinto. E os tiozão pesando 110 quilos. É um cacete de todo mundo. É... E o cara fala, mas eu nunca corri. Às vezes nasceu com o dom. É, acontece. Talvez, sei lá, é a profissão do cara, é o que o cara faz, né? Mas eu, como não era o que eu fazia, tipo, eu tinha zero problema com isso. É, né? Zero, zero problema. Isso é importante. Isso é importante. E fala outra coisa pra gente. Você falou dos... A gente chegou a comentar de carro de pista, coisa assim e tal. É... Um carro de rua inesquecível. Calma, eu vou fazer o ping-pong, então. Vou fazer o ping-pong. O Bruno tem o ping-pong dele. Ping-pong. Seguinte. Eu falo uma palavra, né? Uma pergunta. E você responde com uma palavra, de preferência rápido, a primeira coisa que vier na sua cabeça. É tudo sobre carro. Tá bom. Primeiro carro. Voyage. Carro preferido. Porsche. É marca ou... Carro, carro. Modelo? Modelo preferido. Modelo, Turbo S. Marca preferida. Porsche. Carro atual. Turbo S. Carro mais legal que já pilotou. AMG GT3 de corrida que eu tô hoje correndo. É mesmo? Carro que sonha em pilotar. Ferrari GT3, a última que tiver em Nürburgring. Você vê? E carro que você já teve e teria de novo. RSQ6. RS6. RS6. Show. Esse foi o ping-pong. Adicionei sua pergunta no último aqui. Adicionou? Adicionou? Essa aqui, carro que já teve e teria de novo. Foi ideia sua do último episódio? Não lembrava. Olha só. Ainda bem que eu anoto. Mas aí tem vários, né? Tem. Tem vários. A Mercedes GTR, inclusive. Esse carro é legal demais, né? Eu fico muito na dúvida. Cara, eu amo aquela Mercedes GTR. Porque também é o chassi do carro que eu corro, né? Então, isso que eu ia falar. Você vai ter... GT Black Series? Cara, a GT Black Series é muito caro pro meu budget no momento. Eu prefiro, se fosse pra gastar esse dinheiro, eu prefiro gastar em carro de corrida. Eu compraria logo um carro que eu tenho vontade de comprar. Que eu não tenho grana ainda. Mas eu vou chegar lá. Vamos estourar mais uns artistinhas aí. É uma Lamborghini GT3 de corrida. Esse carro falaram que é muito... É aquela que o Chico tem. Uma vez eu quis comprar, mas ele pediu um valor que eu falei, meu... Porra. Eu já era afim de vender. Não, não vai ter nem chance de comprar. Não, ele nacionaliza os carros. Eu já andei nessa. Essa é animal. Eu tenho vontade de... Assim, nem sei se é a mais rápida. Mas eu tenho vontade de ter. É que o GT3, assim, nem sempre é óbvio qual é a mais rápida. Porque, como são vários carros diferentes, que a proposta deles de rua é diferente, você tem o equilíbrio da performance ali, pra ficarem todos iguais. O equilíbrio da performance. É, não vou mudar de assunto, né? Tem uma piada interna aí. Eu começo a reclamar aqui, viu? É, não é. Tem uma BMW lá que me passa na reta como se fosse Nuffin. Ah, é mesmo? É, a BMW lá do lado. Do Léo Sanches. Na reta, aquilo lá... Como é que acontece? Eles choram, reclamam... Tem só o Chico, os carros? Não, o que acontece? Vamos falar na teoria como é que isso funciona e já entendemos que na prática... Não, na prática. Não, é o seguinte. A organização, porque, por exemplo, no GT3, você tem uma M4 competindo com um 720S. Esses carros não foram feitos pra andar juntos. Então, a organização faz algumas coisas em todos os carros pra dar uma equalizada, pra que eles fiquem em condições similares na pista. Então, assim, o problema que eu entendi agora é que é muito subjetivo. Então, por exemplo, meu carro. Meu carro pode chegar a 530 cavalos, mas a gente usa um restritor que tá dando 504 cavalos. O restritor, meu, restringe muito, porque tem a ver com o nível dos pilotos. Então, a gente ainda poderia ter mais restritor. Aí, chega lá na BMW, que é turbo, que anda pra caramba, mas ele não é bom de curva, de miolo. Aí, os caras deixam ele um pouco melhor de reta pra equilibrar. Mas é subjetivo, entendeu? Mas você acha isso certo? Eu acho certo se eles conseguissem fazer de fato... Porque, mesmo na Europa, a gente sabe que... Isso dá confusão na Europa também. É, dá confusão na Europa. Porque, às vezes, você vê lá, duas Mercedes na frente e fica a Mercedes. Aí, de repente, se passa um tempo, você vê as Porsche. Aí, de repente, você vê as McLaren, você vê as BMW. Então, parece que é meio um jogo político misturado junto. É, de fora parece muito... Porque é muito difícil fazer isso, né? E é meio um jogo político ou... Não sei. Não sei te dizer. Também não sei. Também não sei. Mas também não tô nesse nível de preocupação, né? Tipo assim, eu falei meio que brincando aqui. Mas é que, assim, o nosso carro... Tipo, eu acho que o nosso carro é muito capado de reta pelo BOP, entendeu? Tipo, o nosso carro de reta... E aí muda, tipo, você pega um carro muito capado de reta, de repente ele vai bem no Velocity, e você vai pra Monza, meu, você apanha como se você não consegue nem ver de onde tá vindo, né? É o que acontece em Goiânia. A gente apanha muito em Goiânia. Mas aí também tem carro... Os caras batem, quebram o carro. A corrida longa também, no final das contas... Sim, é a corrida maluca, meu. É a corrida maluca, acontece coisa maluca. É muito legal, é muito diferente. Porque vai muito na concentração, estratégia... Aí a equipe, a equipe erra. Aí vai, puta, põe... Puta, calculou errado. E aí o pneu fura. E aí estoura, aí não sei o quê. E tem esse negócio que nem nos carros de rua, que você fala... Ah, porra, eu quero dirigir uma Ferrari GT3 em Nürburgring. Com certeza o Bruno pensou a piada, tipo... Acho que ela não completa a volta. Não, o quê? Do carro de corrida? Ferrari? Não, não, não. É, de corrida completa. Completa? Opa. Porque se fosse de rua... Não, assim, é que a gente não tem... Não, as Ferrari de corrida... É. Não, são legais. As Ferrari GT3 de corrida são tipo fenômeno. É, é. É tipo fenômeno. É o melhor carro. É mesmo? É. E mais caro. Mas é o melhor. E mesmo as de rua hoje, você pega as Ferraris mais novas, mais modernas... Não, já mudou. Já não entra mais a piada do pega-fogo, não sei o quê. Não acontece mais isso. Mudaram muito os carros, né? É, que a Ferrari tinha o negócio de quebrar muito, dá bastante defeito, mas hoje em dia... Não, mas as Ferraris de corrida, você vê o Serrinha. Ele vai bem pra caramba. Não, não. Lá fora os caras são muito fortes. Ele é piloto. A Ferrari GT3 de corrida é um carro, tipo, absurdo. Olha o que é legal. Porque a gente tá aqui com um Porscheiro, que o Porscheiro normalmente não assume que existe marca melhor que Porsche. Não, mas eu não sou um Porscheiro. Você gosta do produto, eu não sou um Porscheiro. A marca preferida dele é a Porsche, ele não é Porscheiro. Você vê que tem uma diferença. A marca preferida do meu carro pra usar na rua é um Porsche, porque assim, eu gosto da performance e do conforto do Turbo S. Mas eu não sou Porsche Futebol Clube. Se for pra ter um carro SUV, SUV, eu prefiro Audi. Eu prefiro um Q8, um RS Q8, do que uma Macan ou uma Cayenne. Eu acho, por exemplo, um carro cafona. Eu acho Cayenne um carro cafona pra caramba. Tipo, eu nunca vi um carro mais cafona que o Cayenne. É mesmo? É, cafona. Desculpa aí ser quem tem Cayenne. Não, não, não. Eu acho o carro carro mais. Aqui tem que falar. Cafona. Porra, puta carro feio, um design horroroso, mano. Você olha o áudio e você fala, aí acertaram a mão, né? Você fala, porra. Engraçado que eles usam muita plataforma ainda, de um pro outro ainda, né? É, mas aquelas coisas... Eles tentam melhorar, mas não dá, né, meu? É esquisita. É um botão de sapato esquisito ali, feio, mano. O quê? Um bota de sapato. É uma bota. Uma coisa é certa. A Cayenne, ela não envelhece bem. Você pega as Cayennes antigas e ela não envelhece bem. É verdade, né? Você vê a Audi e demora pra envelhecer. A Audi é melhor design, né? Você vê um RS4 2014 e fala, cara, esse cara não é 2014. A Audi é muito sofisticado. Um R8 2010 e fala, cara, não é 2010. Outra coisa. Eu não acho o Turbo S o carro mais bonito. Ele é o melhor carro, mas eu nem acho muito bonito. Eu acho o Turbo S, puta, já tá ficando meio... Eu sou fã do Turbo S, cara. Design é italiano, né? Design é italiano. Eu gosto... Eu sou um bom de design. Se bem que essas Ferrari 9 eu achei feia. Você não gostou? Essas FF90, 296. 296. Essa coisa futurista, assim, eu achei um pouco feio. É, tá caindo... Tá tendo muita repercussão lá fora, assim. Eu não gostei. Não é unanimidade. Eu acho que normalmente, assim, o que a gente apanha muito é o que a gente fala de BMW também. Negócio de design. O que você acha do design da BMW? Esse novo é bonito. Todo mundo falou da frente que era feio. Eu acho a BMW linda. Obrigado. Eu acho bonito. Nós temos dois beamers aqui. Que é quando a gente fala que o carro é bonito, todo mundo comenta que a gente é comprado. Não, a GT3 que o Atila abriu e o Léo Sanches correm. Cara, é o carro mais lindo do grid. E qual é a GT3 que eles correm? É M4. M4. É o M4 GT3. Meu carro é lindo. O painel é bonito. O carro é bonito. É tudo bonito. Tá vendo? Agora a gente tem alguém pra marcar pra comprar a briga nossa quando alguém reclamar. Justo. Porque eu achei o carro bonito. Eu falei, cara, essa frente é bonita. Eu achei bonita. Eu falei, bonito. Como é bonito esse dente? Eu falei, cara, é agressivo. Você vê o carro chegando. Ah, eu achei que eles mudaram. Foi legal, meu. Sim. E justamente o negócio de design, às vezes acho que demora um pouco pra gente acostumar os olhos. Quando muda muito, né? Quando muda muito. Os caras estão mais pra frente. É um design que vai durar cinco anos, né? A Ferrari eu fiquei esperando, né? Não aconteceu até agora ainda. Puta, eu acho feio pra caramba. Aí eu vi a 295 e eu achei feio demais. Eu falei, puta, meu. Às vezes acontece. Às vezes acontece. O carro mais bonito de design pra mim, sem dúvida nenhuma, é a McLaren. A McLaren é muito bonita ainda. Nunca tem um carro... Qual McLaren? Cara, a 720, a 600LT, a 765. Mas o carro mais lindo de design, tipo assim, meu, o carro é bem feito, chique, de bom gosto. É um negócio... Quando chega o pessoal fala... Todo mundo que... Vamos falar real, vai. Todo mundo que olha uma McLaren fala, esse é o carro mais bonito. É. Não tem dúvida. Não dá pra você botar uma Ferrari SF90 lá na McLaren 765 e falar que a Ferrari é mais bonita. Será que alguém fala? Não, não dá. Ah, tem gente que fala. Ah, não, é possível. Não, não dá. Não, não é possível. Acho que quando vê separado, porque, meu, quando vê, eu lembro que na época a gente estacionou... Não, não é possível. A gente estacionou uma F8 lá na concessionária da McLaren. Tava uma F8 no estacionamento. E a F8 eu acho maravilhosa, hein? Aí só de sacanagem. A F8 tem as quatro lanternas atrás. A F8 é bonita. A F8 é muito bonita. A F8 dessa safra é a bonita. É, pararam agora de fabricar, né? É, que pararam de fabricar. Porque acho que é Pini Farina ainda, né? Eu acho que não. Não, acho que não é mais. Não é mais. Porque o design da Pini Farina é que é bonito. O design da Ferrari... É, tava muito bonita pra continuar fabricando, então... Tava a F8 parada no estacionamento da McLaren. Linda. A F8 bonita e tal. Aí só de sacanagem a gente tirou uma 720 de dentro da concessionária e estacionou do lado da F8. Acabou, né? Matou a F8. É, matou. Matou a F8. É, o design da McLaren é foda, cara. Eu acho... Cara, mesmo aqueles carros, assim, tipo Lotus, que eu acho bonito. A Lotus é bonito. Sabe? Tem uns carros bonitos. Lamborghini é bonito. Você olha uma aventadora, eu acho bonito. Lamborghini é bonito. Eu acho mais... Eu gosto mais da Huracan do que da aventador. A aventadora é meio Jaspion, né? É, passou um pouquinho, né? Eu gosto da aventadora. Eu gosto. Você sabe o carro que eu gosto da Ferrari? É a GTS. 812 GTS? É, eu acho chique. Esse carro é lindo, esse carro é lindo. E segundo o Kimon, vai subir o preço pra caramba. Porque eles se colocam já, tipo assim, é um carro mais classudo, não tenta ser super esportivo. É um carro esportivo, classudo. É um carro de personalidade. É uma coisa assim, Aston Martin, vamos dizer assim, né? Que eu acho lindo também. É outro carro lindo, é. Porra, Aston Martin. Você vê, o Rick elogiou o McLaren GT, elogiou o 812, então eu acho que ele gosta do GT. Não, eu gosto, eu gosto. Mas a 765 não é GT, eu gosto pra caramba. A 765 é legal. A 720 e a 765 são os melhores carros do mundo, porque tem performance de Porsche, anda mais que Porsche, porque não sei como é que tá com a Turbo S992, eu não vi nenhum teste. Abre a porta pra cima igual ao aventador e design de carro italiano. Pronto, tem tudo num carro só. É verdade. Tem tudo num carro só. Eu acho o carro muito bonito e os carros assim, da Porsche, eu acho o Taycan bonito. O Taycan. O Taycan é um carro bonito, eu acho um carro que veio bem assim, mas o motor eu não gosto. Você não gosta de elétrico? Você não consegue não falar de... Eu odeio o carro elétrico, cara. Nossa, a gente tem que juntar ele com o Kimo. A gente tem que juntar ele com o Kimo. Eu odeio o carro elétrico, cara. Eu odeio o carro híbrido. Eu odeio essas merda, meu. Então tá vendo a raiva da SF90? Eu odeio. O Taycan já veio antes, já. Não, mas é feio. O carro é feio, além de tudo, é elétrico, né? Mas eu, cara, eu pelo menos, na música, eu não posso falar exatamente tudo o que eu penso, 100%. É verdade. Mas nos carros eu posso. Então, cara, eu achei aquela maquilar híbrida uma merda, cara. Vou falar, cara. Achei uma merda. O carro... Deixaram pobre o carro. Ai, cara. Tiraram tudo que era legal no carro, deram uma empobrecida e puta merda. Você não trocaria o Subwayço por nenhum carro híbrido? Jamais. Nem a aventadora híbrida que vai lançar agora, a sucessora? Deus me livre. Vai ter mil cabalos. Não, o que era legal na aventadora era, cara, CV12, purinha, bonitona. Mas você viu o que a Lamborghini falou? O carro vai roncar mais que a antiga, vai CV12 e só vai ter o híbrido lá. Porque a aventadora nunca foi um carro leve, então colocar a bateria lá e também não colocar, acho que não... Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, cara. Ainda mais no Brasil. Tipo, a gente não tem nem força, nem eletricidade direito. É uma estabilidade. Como você vai carregar um negócio desse? São os carros pesados. Ainda falta um pouco de infra, mas vai... Pra mim... Ah, calma aí. É só falar do Tesla. Pra mim, Tesla é uma coisa mais horrível pra mim. Não, mas esse cara aqui, ontem me deixou preocupado. Ontem não. Uma semana atrás aí, ele tava lá me mandando foto. Não, eu estou na estrada. Faltam tantos quilômetros pra eu chegar. E ele de carro elétrico. Aí, tipo... Não, faltam 70 quilômetros, minha autonomia é de 50. Aí ele me manda um vídeo. Agora eu estou atrás do caminhão, pegando o vácuo do caminhão... Pra poder chegar. Pra ver se eu consigo chegar. Pior, cara. Aí ele me manda um áudio. Apagou o painel do carro e minha potência está limitada. Eu falei, Eduardo, eu tô preocupado com você, cara. Você quer que eu vá te buscar? Pra que viver essas coisas, meu? E fiquei numa reunião e falei, daqui a pouco eu tava em Olambra. Falei, ah, vou acabar a reunião e vou deixar carregando aqui. Tá bom, ficou duas horas e meia carregando. Ganhei uma carguinha, quem disse? Ganhei 5%. Não, meu. Celular já dá raiva de carregar. Você vai carregar o carro. Porra, meu. Tava dando autonomia certinha. Já que todo mundo que assiste o Policast, os caras... Eu sei que vocês estão querendo ganhar um dinheiro, trazer, atender ali as necessidades de venda e tudo. Mas esses caras elétricos são umas merdas. Aqui tem que falar tudo o que pensa. É, ah, tá. Não, porque também aqui eu posso falar, né, meu? Pode. Você acha que o carro elétrico vai morrer? Não vai? Eu torço pra quem vai morrer. O que eu acho não interessa. Eu torço. Essa é a minha torcida. Eu vou falar mal em todo lugar que eu for. Não, é porque assim, eu acho que o carro elétrico tem que ser um meio de transporte. Isso. Igual ônibus. Entendeu? Você fala assim, eu vou comprar um carro que vai me levar daqui até o meu trabalho, eu não preciso dirigir, vai ser autônomo. Beleza, você ficar no trânsito trabalhando. Eu acho legal, isso é legal. Agora, não vai me falar que isso é um carro legal. Não vai falar que é uma McLaren híbrida, é um carro legal. Não é. Não vai falar, ah, uma Ferrari híbrida, olha que coisa legal. Ó, justo, o Rick foi a primeira pessoa que apresentou... A CF90 com o motor V12, imagina que tesão. Porra, então agora vai se lançar a CF90 versione speciale. Você viu como é que vai ser? V8 híbrida, 1.200 cavalos. Tem muita gente... Por 10 minutos. Que não... Aceleratura, carro, bateria... É, não dá duas voltas em Terlago. Tem muita gente que não consegue justificar o porquê mexe nos carros, e muita gente não consegue justificar o porquê odeia carro elétrico. O Rick foi a primeira pessoa que veio aqui e fez os dois. Justificou o porquê que carro mexido é legal sim, e justificou o porquê que carro elétrico é uma merda. Agora, eu falo uma coisa. Um parabéns. Posso colocar uma marinha na fogueira? Essa pessoa vai perguntar. Se você fosse ainda o diretor de operações McLaren, ele falando, o Arthur é sem graça. É sem graça. O que você teria falado pra ele agora? Não. Eu vejo bem o propósito. Sem sal. Não, a gente poderia entrar no assunto do Arthur, explicar aqui a eficiência, peso-potência, a questão do design do carro, por que ele ficou mais simples. A gente poderia entrar nesse assunto. Mas é que a McLaren, eu vou falar o que eu penso como consumidor, eu estou aqui representando o consumidor. Eu sou como produtor de música, eu estou do outro lado, mas no caso da música, do carro, eu estou representando só o consumidor. Você olha pra um carro como o Arthur, você pensa assim, ele ficou mais rápido? Não. Comparado com o quê? Comparado com os outros carros da McLaren. Ficou mais lento. Não. Sim, ficou mais lento. Agora eu estou gostando da discussão. Ficou mais lento. Ele é abaixo da 720? 720. Ele é mais rápido ou ele é mais lento que a 296 da Ferrari? Na pista é pra ele ser mais rápido que a 296. Não, ele é mais lento. Na pista é pra ele ser mais rápido. É pra ser, é uma outra coisa. Mas ele é mais lento. Tipo assim, os caras tiraram o tesão da McLaren. Ele custa muito mais barato que a 296, né? É, mas ninguém está ligando pra isso. Nós estamos falando aqui de carro caro bom. Se a gente for falar de carro custar mais barato, o cara vai lá e compra uma Turbo S, como eu, que não tenho dinheiro pra comprar uma McLaren, o cara compra uma Turbo S. E que está muito bem servido e dá pau em vários caras aí, né? Está ajudando. Está de dois ainda. Dá pau nos carros caros e não precisa ter esse motor elétrico do cacete. Se tiver acabando a gasolina, eu paro no posto e continuo. Acabou. Não, é isso, é verdade. Então assim, a McLaren, eu acho que foi um tiro no pé. Porque a McLaren, ela tinha que ser um puta design muito mais rápido que todos os outros. Aí você fala assim, meu, eu tenho o carro mais bonito e eu tenho o carro mais rápido. É o cara que tem a 765 que fala isso. Sim. Não adianta. Eu tenho o carro mais rápido e eu tenho o carro mais bonito. Ninguém bate nele. Aí você fala assim, eu tenho o Artura. Então o que você tem? Não é mais rápido, não é mais bonito, é mais pobre. Às vezes você fala pra eles, mas eu tenho o mais barato. Você já viu alguém falar assim, eu tenho o carro mais barato? Não, não, não. Então, porra. Não dá, não dá pra falar isso, né? Não dá. Porra, aí o cara vai lá, compra um Porsche Carreira, faz estágio 2 e dá pau nas Arturas. Não, calma, eu também não, né? Dá pau, não, não. Dá pau, eu caso um dinheiro aqui com você como dá pau. Agora eu quero ver. Duas voltas em Telagos. O quê? O Carreira contra o Artura? É. Vamos postar uma Coca-Cola. Vamos postar. Tá bom. Não podia falar o nome, né? Merchan. Tá postado, então? Vamos postar um refrigerante. Um refrigerante. Não, um bolo da Sodiê, pronto. Postado. Um bolo da Sodiê. Um bolo da Sodiê. Melhor aposta não tem. Mas aí quem pilota? Não, mesmo piloto, mesmo piloto, piloto dos dois. Beto Gréce. Beto Gréce. Fechou? Aqui no Pronto. Então, é carreira S992.1. É... Não, é a nova. É, é a nova. 992, 992.1. 992.1. 992.1. Carros existentes hoje em dia. 992.1. Estágio 2. Não, 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 não. O que estágio 2? Você falou, você falou. Você falou, estágio 2. Não, está certo, está certo, está certo. Estágio 2, está certo. Aí você está querendo me sacanear. Não, não, está certo, está certo. Não sou injusto, não. Está apostando, está apostando. Eu acho que a Artura leva. Vamos ver. Você quer entrar na aposta também? Não, deixa eu ficar fora aqui olhando. Alguém tem que estar de fora para mediar aí vocês dois, mas... Quanto custa um e quanto custa o outro? O Artura uns 2.300 e o carreira S um... Uns 900. É, 900. É que o GTS está 9.89? Eu acho que a carreira aí leva. Eu acho que não. Leva. Mesmo Interlagos. Interlagos, então. Velocity está com certeza, mas Interlagos também leva. Olha o Bruno agora de atar. Estou ansioso para isso. Vamos ligar para o Henry. Vamos ligar para o Beto e para o Henry, avisar o Betinho. O Betinho topa na hora. Então pronto, o Henry tem Arthur aí. Ah, ele tem Arthur e tem isso. Só precisa achar um... Já arruma fácil. Já arruma fácil. É o que mais tem. Estádio 2. Nossa, não tem nenhum. Você vai lá e vai mexer no carro, não. Não tem um original. Não tem um original mesmo. Não tem um, cara. Nem a Turbo S dele original. Nem a Turbo S dele original. Ninguém vai fazer o carro. Está vendo? Você tem que abrir mais a cabeça para cá, o preparado. Não, depois do argumento dele eu vou abrir. Eu vou abrir. Porque ele deu argumento poético. Ele deu argumento poético. É, cara. Você não cria um... É, uma personalização. Um amor. Eu acho, tipo, porra, fui lá. Você fala, porra, eu coloquei o Akrapovich, que eu acho mais legal. Isso, aí você vê lá o dinamômetro. Você fica olhando para aquele mapa lá, mostrando que o risquinho mudou. Aí você vê lá, põe no dinamômetro. Fala, porra, aí. É. É, uns negócios legais. É, o cara fala, mas o engenheiro fez mais. O engenheiro tem um monte de limitação que ele tem que seguir agora de... O engenheiro tem regra e uma coisa que o... Emissão. O engenheiro não é o dono do carro. É isso aí. Não, o engenheiro é o funcionário da empresa e ele tem que... O cara vai falar, você não vai fazer um carreré, você não dá mais que tal carro. Então você bota... Não, e não é um engenheiro, né? É. É uma equipe, né? Tem sempre o chefe do engenheiro, que provavelmente é o cara da grana, né? É. Isso é verdade. É, porque se deixar os engenheiros também o cara ia fazer. É, exato. Não, aí é que não vê o custo, né? Aí é que dava certo, né? Aí que dava certo. Tem cara que manda módulo para a Rússia, porque as BMWs módulos estão travados. Para desbloquear o módulo, para poder fazer remap no carro sem ser aqueles pigbacks, sem entrar. E sabe qual é o pior? O carro às vezes perde a atualização. Se atualizar, você perde tudo, trava o módulo de novo. Porque ele fica pedindo atualização, porque ele fala, ó, tem uma coisa errada nesse carro. Atualiza, atualiza. O cara vai apertar, atualizar. Acabou. Depois eu que sou o fofoqueiro. O cara sabe da fofoca da Rússia e eu que sou o fofoqueiro. Não, é que esses negócios de garantia é complicado, né, meu? É, aí eu entendo o lado da fábrica. Eu entendo. E foi o que ele falou. Quer fazer? Faz, mas saiba que depois vai ter erro. É, não é que o cara culpar depois, ah, mas quebrou. Lógico, se queimou uma lanterna e você botou um escapamento, o cara não vai... Ah, lanterna. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... Ah, é verdade. E hoje em dia também aqui no Brasil, meu, todo mundo faz track day com esses carros, né? Cara, a segredo é que eu nunca fiz. Nunca fez? Algumas marcas, inclusive, incentivam. A Porsche, McLaren, incentivam o track day, né? Mas eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer. É, então, mas... Muita gente faz, né? Vocês pudiam me dar auxílio, né, vocês dois? Auxílio, o que você quer dizer com auxílio? É melhor você deixar claro o que você quer com auxílio. Porque se quiser que a gente pague a tua conta dos pneus, não vai lá. Eu não falei nesse sentido. Agora, se a gente for dar umas dicas de pilotagem, tamo lá, tamo lá. Eu não falei nesse sentido, mas vocês podem também auxiliar nisso também, não tem problema. Você pode ir lá fazer uma clínica com o Betinho, né? É, exato. O Betinho com o Hanna. Inclusive, a gente vai chamar aqui o Betinho e o Hanna para eles explicarem como é que organiza esses eventos, a clínica. É um papo legal com eles também. Isso é legal, isso é bacana mesmo. Porra. Vamos perguntar se o Rick deu muito trabalho? É dele. Com certeza. Dei, né, meu? Lógico. Acho que tá na hora da pergunta do superchefe. Tá na hora do superchefe. Ele tá mandando mensagem aqui. Cadê a minha pergunta? É, o superchefe ele tá aqui sempre de olho. Será que ele tá atrás das cortinas de novo? Então, não sei. Dessa vez ele não sentou aqui, pelo menos. Não tô tão tenso assim, né? Não tô tão tenso. É. Ó, Rick. Tem uma pergunta aqui que é a pergunta do superchefe. que a gente faz pra todo mundo que vem aqui no MGB Podcast. Qual foi alguma situação na sua vida pessoal ou profissional que você se arrependeu em não ter falado não? Cara, assim, foram poucas vezes, né? Assim, eu não tenho uma lista de, sabe, fiz um monte. Eu sempre... Dificilmente eu faço uma coisa que eu não quero fazer, né? Dificilmente eu faço uma coisa que eu não quero fazer. E eu sempre penso bem. Assim, mas... Cara... Com certeza foi... Além... Eu vou contar uma história prática que é realmente real aqui, né? Mas... Cara, tem aquela história de emprestar dinheiro, né? Eu já emprestei. E já... Perdeu um amigo e perdeu dinheiro. Me arrependi. Isso daí como todos. Então, eu era mais jovem, mas sempre... Você viu, se eu fui pedir pra um auxílio, já... É, a gente já cortou você, viu? A gente já cortou. Já veio logo, né? É isso que ele já falou, ó. Já me arrependi, ó. Cara, mas é que... Puta, meu... Essa é uma pergunta meio complicada, mas... É que assim, eu quero falar um negócio, mas eu não posso falar o nome, né? Você pode falar sem contar o nome. Copo. É. Não, eu já fiz o seguinte. Eu já topei produzir um artista porque... Era filho de uma pessoa que era muito minha amiga, entendeu? Meu amigo, entendeu? Então, aí eu topei fazer que tava se lançando na música, ia ser uma carreira legal e tal, mas eu sabia que ia ser um negócio ruim, entendeu? Tipo assim, eu falo... Puta, meu... Eu sabia que não tinha muita qualidade musical e tal, assim, mas foi um arrependimento grande, que deu um trabalhão, assim. Fiquei um ano no final, o disco não saiu, a coisa não andou, não ficou bom, e foi tudo ruim. Então, assim, eu acho que o importante é sempre a gente tirar as lições dessa história, né? Então, tipo... A gente tem que ter um feeling e tem que pensar bem e tem que falar não. Falar não é melhor do que... Tem que seguir a intuição, né? Um não prendado é melhor que um sim engasgado, né? É. O meu pai disse que é melhor a gente ficar vermelho uma vez na vida do que cor de rosa pro resto da vida, né? A gente podia abrir aspas do pai do Bruno que todo programa... Tem sempre uma frase dele. O pai do Bruno é um filósofo, né? Um ensinamento aí, um ensinamento. Agora, sabe uma coisa pra chegar no fim aqui do programa? Você, eu considero você um cara aí, porra, do entretenimento, não só da música, entretenimento no geral, já participou de programas de TV, tinha o seu programa de TV. Já fiz muito. Já, já, pra caramba. E o Bruno foi piloto profissional. Toda vez tem GP de Mônaco, você vai ver que ele vai postar foto no GP de Mônaco. Toda, não tem uma vez. Mas tem que postar, né? Tem que postar, né? Tem que postar, né? O que o Rick, como um cara do entretenimento, daria de dicas para o Bruno, agora no podcast, e o que o Bruno, como piloto, daria de dicas para o Rick? Que interessante. Começa com a sua dica pra mim, então. Minha dica? Eu diria pra você assim, no entretenimento, principalmente hoje, existe uma coisa chamada clickbait, existe chamada, aquela coisa apelativa, existe os cortes dos podcasts, e eu já vivenciei muitos altos e baixos de todo tipo dessas modas dentro do entretenimento. Tanto na música, quanto na televisão, quanto na própria internet, quanto no... Então eu diria pra você, não faz o que todo mundo está fazendo que dá audiência. Senão você vai ser o último da fila, e com certeza você vai pegar a moda já acabando. Então inventa algo novo. Faça algo diferente. Então, embora vocês estejam começando o podcast uns 5 anos atrasados, isso pode dar certo se vocês fizerem coisas diferentes. Então, não façam as mesmas coisas, os mesmos cortes, porque isso já encheu o saco, e a galera está fugindo disso. Inclusive, as pessoas que mandam no YouTube já sacaram, e eles estão indo para shorts. Então, pensar no futuro, né? Legal, legal, hein? E você viu pra nós dois esse show. Mas a pergunta já foi objetiva, entendeu? É verdade, é verdade. E agora a sua. Agora a sua vez. A minha, pro Rick, eu acho que é uma coisa que inclusive... Ele já deu vários conselhos. É, então, eu vou trazer... O ponto é que ele é um dos grandes incentivadores, e vou te falar uma coisa. Várias vezes quando eu estou na pista, eu lembro de você, meu. Ai, que legal. Lembro mesmo. Que legal, cara. Mas foi uma... Vou contar brevemente por cima, mas uma história que foi legal, porque eu também lembro dessa história com muito carinho, porque eu senti que foi um momento profundo, um momento de decisão ali na vida. Enfim, nessa parte da vida do Rick, né? Então, assim, quando você está num track day, ou quando você está na pista, ou num dia de treino, podem acontecer várias coisas que você fica frustrado. Inclusive durante o aprendizado, né? E aí, esse foi um dia que aconteceu uma dessas coisas aí. Eu bati um carro de rua. Eu bati um carro de rua. Fiquei chateado pra caralho. Então, e assim, olhando ele de fora, eu entendi o porquê que ele tinha batido. Porque o Rick é um cara que, apesar de um piloto amador, ele é muito rápido pra um piloto amador, e ele chegou muito rápido nessa velocidade. Então, quando você começa a fazer tempos aí, que ele estava falando, cara, hoje o tempo da pole position no Velocity é 1,24 e meio, eu estou ali no 1,26. Cara, já não é o mesmo carro de guiar do que quando você está fazendo 1,30, 1,32. As reações do carro são outras, né? Então, ele chegou com pouca experiência, muito próximo de um tempo muito rápido, e aí o carro teve uma reação que ele não pôde ver a tempo por conta da experiência, e acabou batendo. E ele ficou, pô, super chateado. Um carro legal de rua, numa pista, nunca ninguém quer bater, né? E aí ele estava chateado, eu fui lá conversar com ele, e eu falei, cara, é o seguinte, você bateu por isso, isso e isso, você não é ruim, porque na hora passa uma série de coisas na cabeça, pô, eu sou ruim, não levo jeito, não vou fazer isso, não. Eu falei, pelo contrário, cara, você é bom, você tem um talento legal, precisa ter paciência, você bateu porque você é um pouco melhor do que as pessoas que começam, e eu sugiro e gostaria que você fizesse o seguinte, entra nesse outro carro aqui, com o mesmo instrutor que você estava, e vai andar. Não vai para casa, deitar no travesseiro, quando a última imagem sua, dentro de um carro, dentro de uma pista, é a imagem da porrada. Vai andar de novo, cara, você vai ficar mais leve, dá umas voltinhas e tal, e aí ele fez isso, pô, ficou até um clima super mais legal no evento, ficou mais leve e tal, e eu fico super feliz toda vez que eu vejo ele correndo, então, é uma coisa que assim, você sabe, agora está sentindo na pele, a dedicação não é fácil, tem que se dedicar muito, e tem que ter muita paciência, cara, paciência porque, é degrau por degrau, esses quatro segundos que ele contou aqui, ele demorou um minuto para contar, que ele diminuiu quatro segundos, cara, foram um ano, dois anos, foram um ano, então, é, mas é muito legal ver o teu progresso, cara, parabéns. Uma coisa que a gente, a gente vendo, eu vendo de fora, o Bruno tem mais intimidade com você, mas, tudo, que é pelo menos que eu tenho conhecimento, você fez a vida, foi um cara, você é um cara vencedor, em todos os seus projetos, e um cara entrar num ramo, até, eu ia atirar, que eu não sabia, foi um vencedor, você entrar num projeto, que é o automobilismo, que envolve máquina, envolve, cara, qualquer, foi o que o Bruno falou, você está atirando em uma velocidade, qualquer deslize, toda a educação do seu, tem que ser muito maior, etc, você ter a humildade, de falar assim, cara, eu estou aprendendo todo dia, isso mostra, aí, o quanto você vai longe, nisso daí, porque, obrigado, e a nossa torcida do Motorhide Podcast, para você nas corridas, eu posso falar, todas as corridas, eu, o Bruno, o super chefe, toda a produção, vamos torcer, estão convidados, a gente vai ter dia 25, Velocità, depois tem a etapa aqui em Telagos, espero que vocês estejam lá, estaremos lá, estaremos lá, vamos torcer para você, eu também desejo muito sucesso, para vocês aqui, obrigado, acho que vocês vão ter, porque também, é aquela coisa, quem tem, novidade, honestidade, quem é correto, e quem traz um conteúdo interessante, e trabalha, porque eu vejo o que vocês correm, não tem erro, vai funcionar, vai dar certo, obrigado, obrigado, ficamos felizes, com essa torcida, vamos trazer muitas pessoas, da música aqui também, vamos, quem você quiser, sugerir para a gente, tem um baterista lá, no JQS, o Paulinho, que já teve oficina mecânica, apaixonado por carro, pode trazer, ele vai se amarrar, fechado, fechado, mais que convidado, convidado, o Paulinho Fonseca, tem as portas abertas aqui, e que, cara, já foi emocionante, ter Henrique Bonadio, aqui com a gente, com esse final ainda, foi um final aí, foi show, foi show, muito gostoso, obrigado mesmo, por ter vindo, obrigado por ter aceitado, nosso convite, resistiu ao bolo, da Sodiê, mas agora não vai dar, agora vai atacar, e o Bruno foi bonzinho, nas perguntas, que ele costuma ser mais afiado, eu né, ele costuma ser mais afiado, e obrigado por abrir a cabeça dele, para não preparar seu carro, vocês que acompanham o podcast, vocês sabem que é ele, que sempre faz as coisas afiadas, que fica colocando pimenta, eu sou o cara que tenta apaziguar, e ele está jogando, tudo isso em mim, inclusive as fofocas hoje né, mas tudo bem, quem acompanha aí, conhece, não vai ser enganado por essa, Rick, fala aí suas redes sociais, se quiser falar, meu é tudo Rick Bonadio, quem quiser acompanhar, é arroba Rick Bonadio, ali é seu trabalho, eu sou lazer, meu trabalho, minha vida, tudo, eu faço uma salada, um pouco de carro, dá para acompanhar suas corridas de lá, você posta alguma coisa das etapas lá, posso sempre, tem minhas corridas no Youtube, já vamos acompanhar, já dá para acompanhar o Rick, tem uma volta minha, no Velocidade 26.3, que eu botei lá, no Youtube, bota lá, legal, vamos botar logo em seguida, nos nossos stories, nas nossas redes sociais, para o pessoal ver essa volta, falar, assistiu o podcast, fechado, agora assiste a volta, agora assiste a volta, eu tenho orgulho dela, legal, e aí você, aprendi com o Corny, que tem que falar, clica no joinha, dá o seu like, se inscreve no canal, agora aprendi, no próximo a gente fala no começo, então, você tem que anotar no papel, fala no começo, olha, eu vou falar uma coisa, há controvérsias inclusive sobre isso, é mesmo, se falar no começo, não, se falar sobre isso, então, não vamos não falar, esquece, o que a gente falou, esquece o que a gente falou, está a maior discussão hoje no Youtube, a gente não tinha falado, os likes estão despencando, os likes estão despencando, e as inscrições estão despencando, não dê like, não se escreve, não façam nada disso, só assiste, porque o cara que está assistindo, se sente um imbecil, é verdade, olha só, o cara se sente um imbecil, sabe qual, o superchefe veio e fez assim para ele, para a gente não falar, muito bom, então não façam nada disso, só assistam, sigam a gente na sede, não, se você quiser, se você quiser, a gente está nas redes, a gente está nas redes, em todas as plataformas de áudio e vídeo, você acha a gente aonde você quiser, se você quiser, MGB Podcast, às terças e quinta, às sete da noite, e aí comenta, quem você quer ver aqui com a gente, o que tipo de pergunta, e nós vamos ver se nós vamos trazer também, porque não dá para fazer mais nada, não, agora, a gente vai fazer uma reunião com o superchefe, para ver o que a gente tem que falar, me ferrei com o superchefe, não, não, ele aprovou, ele aprovou, ele falou que você tem razão, não, ele apareceu ali, está certo, para o Bruno, não, não faz racista então, só assiste, e comenta e dá risada com a gente, critica a gente também, a gente aprende muito quando vocês criticam a gente também, show, e esperamos você de volta, contando, boa, o seu top 10 desse ano, demais, é isso aí, boa, valeu pessoal, obrigado, até a próxima, até a próxima, Música